Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL e a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Elvio, Ricardo, diretor Fernando e diretora Agnes irão se juntar ao longo da reunião pública. Também gostaria aqui de forma muito especial saudar a doutora Bárbara, ela como todos sabem é integrante da Procuradoria Federal da Junto ANEL e hoje de forma brilhante representa a nossa procuradoria. Seja muito bem-vinda doutora Bárbara. Também cumprimento ao nosso secretário geral, doutor Carlos Eduardo Lima. Temos portanto senhoras e senhores o quórum de quatro diretores, aqui o diretor Fernando já se juntou a nós, a diretora Agnes se juntará ao longo da reunião. Dessa forma, com o quórum de quatro diretores, estamos aptos a deliberar, declaro aberta a sessão da oitava reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Peço licença aqui para fazer alguns comunicados importantes que marcaram a agenda da ANEL ao longo da última semana. Na segunda-feira, dia 13 de março, a ANEL participou da 17ª Assembleia Geral da RELOP, Associação de Reguladoras de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Representando a agência, esteve presente o diretor Elvio Guerra, que atualmente ocupa o cargo de presidente do Conselho Fiscal da RELOP. Na quarta-feira, dia 15 de março, marcada pelo Dia Nacional do Consumidor, a ANEL entregou em Palmas, capital do Tocantins, o prêmio ANEL Ouvidoria para as ouvidorias de distribuidoras que mais se destacaram em 2022. A premiação ocorreu na abertura do Encontro Nacional dos Ouvidores do Setor Elétrico, o Enose. Também na quarta-feira, dia 15 de março, dia 15 de março, como já dito, a ANEL recebeu o pesquisador Jojo Nen Singh, da Universidade de Erasmo, em Roterdã, para debater sobre o sistema elétrico, planos de expansão da matriz renovável e desafios para a descarbonização. Nos dias 15 e 16 de março, a ANEL participou do Encontro Latino-Americano em Redes de Aprendizagem, em Bogotá, na Colômbia. O encontro teve como objetivo compartilhar, multiplicar e fortalecer experiências, métodos e estratégias regionais em diferentes campos nas redes de aprendizagem. Na quinta-feira, dia 16 de março, a revisão do Plano de Universalização Rural da Energiza Rondônia foi tema de audiência pública promovida pela ANEL, na cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, presidida naquela ocasião pelo diretor Ricardo Tille. Na sexta-feira, dia 17 de março, a ANEL realizou em Belo Horizonte a audiência pública para apresentar o processo de revisão tarifária da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG Distribuição S.A., audiência essa presidida pelo diretor Fernando Mosna. Também na sexta-feira, dia 17 de março, a ANEL, em conjunto com as distribuidoras do setor de energia elétrica, apresentou um projeto inédito de pesquisa e desenvolvimento para coordenação e governança de experimentações tarifárias nos usuários de baixa tensão do Brasil. O evento ocorreu no auditório do Ministério dos Transportes em Brasília e teve como objetivo tratar da necessidade de tarifas mais adequadas, além de ter um maior conhecimento sobre o comportamento do consumidor. Esteve presente neste evento, representando a diretoria colegiada da ANEL, o diretor-geral da agência. Por meio do Programa de Eficiência Energética PE, a ANEL aprovou o projeto de grande relevância proposto pela distribuidora Neo Energia Electro, que prevê a reestruturação dos sistemas de iluminação e refrigeração de clientes situados em áreas atingidas pelas enchentes ocorridas no litoral norte do estado de São Paulo. Queria destacar aqui que a diretora Agnes acabou de se juntar ao colegiado. Dessa forma, temos então o quórum completo de cinco diretores. Feito os informes do dia, eu peço licença aqui aos diretores e a todos que nos acompanham, que eu gostaria de me manifestar acerca dos desdobramentos relacionados à ação judicial que questiona a aplicação do PLD mínimo estabelecido por meio da Resolução Homologatória 3.167 de 2022. Essa resolução foi aprovada no dia 29 de dezembro de 2022. Exatamente isso, dois dias antes do fim do ano, em reunião extraordinária, processo relatado de forma brilhante pelo diretor Fernando Mosna. Naquela ocasião, o PLD mínimo foi estabelecido em R$ 69,04 por megawatt hora, conforme discussão a vida e resolução que fixou esses valores. A definição desse valor se apoiou na Resolução Normativa 1032 de 2022, que estabelece que o PLD mínimo será calculado anualmente pela ANEEL, considerando o maior valor entre a Tarifa de Energia de Otimização, TEL Itaipu, e a TEL das outras usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional. Para o ano 23, a ANEEL constatou que a TEL Itaipu superou o valor da TEL das demais usinas. Importante asseverar que os custos de geração da UHE Itaipu são utilizados na formação do PLD mínimo há quase 20 anos, portanto, desde 2004, e não houve nenhuma inovação com relação à instrução do processo, como já dito, feito de forma brilhante pelo diretor Fernando Mosna. A forma de cálculo que levou até o Itaipu, para o valor citado, tem sido rigorosamente a mesma há anos, baseado nos normativos da agência de amplo e restrito conhecimento de toda a sociedade brasileira, bem como também em regulamentos previstos no anexo C do Tratado de Itaipu, que consiste, como todos sabem, em um tratado internacional, o qual a ANEEL não tem nenhuma gerência sobre o tema. O que ocorreu nos cálculos da TEL Itaipu foi um sobressalto da inflação americana nos últimos anos. Os índices da inflação americana consistem em dados de entrada para os cálculos, o que acabou por dar um viés de alta na TEL Itaipu. Atenta a este fato, também de forma inédita, nos últimos 20 anos, a ANEEL publicou o documento com os detalhes do cálculo em prol da transferência, da transparência do processo. E aqui é o ponto importante. Tudo que eu falei até agora, ele foi exaustivamente trazido na discussão e no voto trazido pelo diretor Fernando. Muito embora ter havido questionamentos a respeito das definições do regulamento do Tratado de Itaipu, a ANEEL não possui competência para alterar a metodologia, calculada segundo aquele documento. Com efeito em atendimento à decisão do colegiado e o compromisso que foi firmado naquela reunião, já encaminhamos, tão logo recebemos as contribuições do diretor Fernando, já encaminhamos para o Ministério das Relações Exteriores, pedir para reavaliação ou, na realidade, apenas encaminhamos os questionamentos que foram trazidos durante a discussão pública. Não só ressalto que está prevista pela Resolução 1032 de 22, a realização de avaliação de impacto de resultado regulatório quanto aos limites máximos e mínimos do PLD. Essa atividade já se iniciou no âmbito das superintendências de regulação econômica e estudos de mercado e de regulação dos serviços de geração. Eventuais contribuições a estas análises já podem ser direcionadas às áreas. Orientação essa, que foi reforçada pela ANEL em reunião realizada com o FASE, FEMAS e Abracel, momento em que todos exaltaram a necessidade de respeito ao rito regulatório. E aqui é exatamente nesse ponto que eu gostaria de tecer alguns comentários inovadores com relação a essa discussão. Não é demais afirmar que este é um caminho robusto a ser trilhado pela elaboração de normas regulatórias, o qual seja, discussão exauriente, de forma técnica, transparente, processos participativos e a oportunidade de avaliação do resultado regulatório após determinado período de aplicação do normativo. Todas essas etapas garantem a estabilidade e a qualidade regulatória e resultam na melhoria do ambiente de negócios, atraindo a iniciativa privada para investimentos e parceria na prestação de serviços públicos. Defendemos que o setor elétrico brasileiro não deve conviver com sobressaltos de agentes que recorrem insistentemente aos poderes judiciário e ou legislativo, quando simplesmente não concordam com normativos vigentes e que não são eivados de vício. Ademais, a responsabilidade do regulador não se limita a perseguir as boas práticas regulatórias, mas também a propiciar uma relação de confiança, previsibilidade com a totalidade dos agentes do setor. A ANEL, em todas as diferentes composições da diretoria, sempre manteve grande respeito e cortesia nos debates regulatórios e na fundamentação das suas decisões. O mesmo comportamento é o ordinário nas comunicações entre as superintendências e as empresas reguladas e o segmento de consumo. Sendo diretriz do colegiado, evitarmos adjetivações e inferências desnecessárias que não contribuem para o bom relacionamento entre agentes regulados e reguladores. Portanto, causou grande espanto e desconforto ao colegiado e à Advocacia-Geral da União a utilização pela Enercore de excessiva, injusta, desrespeitosa e provocativa adjetivação em petição apresentada nos autos do processo em questão. Afirmo que manteremos a serenidade e urbanidade nas nossas manifestações. No entanto, compete-me registrar que para tudo na vida existe um limite. Compete-me também registrar que aqui um limite importante foi ultrapassado. O limite entre a boa e a má fé e o limite entre a urbanidade e o descontrole. É importante relembrarmos que existem regras legais para a atuação judicial dos advogados. Aqui eu cito a lei 8906 de 95, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 34, inciso 14, constitui infração disciplinar, deturpar o teor de dispositivo de lei, de situação doutrinária, de situação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Também cita o Código de Ética e Disciplina da OAB, seu artigo 2º, parágrafo único, são deveres do advogado, atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Artigo 6º, é defeso ao advogado expor os fatos, em juízo, falseando deliberadamente a verdade ou estribando-se de má-fé. Artigo 45º, impõe-se ao advogado, lianesa, emprego de linguagem, é correita e polida, é mero e disciplina na execução dos serviços. No mesmo sentido, o Código do Processo Civil, artigo 78, é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízos, aos membros do Ministério Público e à Defensoria Pública, e a qualquer pessoa que participe do processo, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Sobre o processo judicial, a decisão proferida pelo meretíssimo desembargador federal no dia 15 de fevereiro de 2023, necessitava de esclarecimento que precisavam e precisam ser sanados. Por essa razão, a Advocacia-Geral da União, em ato de boa-fé processual, antecipando-se a própria intimação do magistrado, manejou embargos de declaração dois dias após a decisão para apontar a impossibilidade jurídica de cumprimento da decisão. Aqui destaco que a decisão apenas suspende para a Enercore a aplicação do PLD mínimo, porém, não aponta qual PLD deveria ser aplicável ao caso. Os embargos de declaração se encontram pendentes de julgamento desde então. A Anel, por meio da Advocacia-Geral da União, tomará todas as providências judiciais para defender a uniformidade de sua regulação. Portanto, por fim, reputo inadmissíveis as alegações lançadas contra a Anel, de que estaria havendo intuito protelatório e interpretação estapafúrdia. Exatamente esse o termo utilizado na petição. Termo esse, empregado de forma inadequada pelos doutos e ilustres advogados que representam a empresa Enercore. Então, feito esse comentário, que eu julgo bastante importante, para destacar que a discussão está sendo feita no âmbito regulatório e qualquer iniciativa no sentido de iludibriar o judiciário ou trazer informações que não são as mais corretas com a ânsia de ter o seu pleito deferido por aquele poder serão firmemente combatidas pela Anel juntamente com a Advocacia-Geral da União. Peço licença agora para deliberarmos a ata da sétima reunião pública ordinária, pois não, diretor Elf. Eu gostaria de fazer uma observação. Primeiro, me alinhando a tudo o que foi dito pelo diretor-geral em relação a esse caso que realmente é inadmissível, como disse o diretor. Mas também quero fazer uma referência aqui importante. Um ex-diretor da Anel, que nos orgulha, foi ontem nomeado secretário-geral, secretário-executivo, perdão, do Ministério de Minas e Energia, ex-diretor Efraim Cruz. Então, quero fazer aqui e cumprimentar o ex-diretor pelo cargo importante, cargo que assume, que é o cargo de substituição do ministro em exercício. Então, acho que é algo que nos orgulha ter um ex-diretor ocupando postos como esse. E tenho certeza que o diretor Efraim fará um trabalho também importante no Ministério em prol do desenvolvimento, não só do setor elétrico, como sabemos, mas também a área de petróleo e gás e a área de mineração no nosso país. Então, eu quero cumprimentar e desejar sucesso ao ex-diretor Efraim Cruz. E também dizer que a Anel está à disposição também do secretário-executivo para ajudar no desenvolvimento do país. Bem, obrigado pelo comentário, diretor Elvio. Importante realmente. Também desejamos sorte e sucesso ao ex-diretor Efraim Cruz. E hoje, secretário-executivo de Minas e Energia, desejando e colocando, como bem apregoado pelo diretor Elvio, a agência à disposição do Ministério para trabalharmos em consonância e harmonia em prol do desenvolvimento do nosso país. Bem, vamos deliberar agora a ata da sétima reunião pública ordinária da diretoria de 2022, que fora realizada no dia 14 de março deste ano. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da sétima reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente, também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta oitava reunião pública da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 16 de março, contendo exatamente 43 itens. Os itens 5 a 43 correspondem aos itens de bloco, e para esses itens os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página da internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foram retirados de pauta os itens 8, 12, 15, 17 e 20. Há pedidos de sustentação oral para os itens 4 e 9, este último destacado do bloco. Desta forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco, e, em seguida, passa-se a deliberação dos itens 1, 2, 4, 3 e 9. É o que se abordasse, senhor presidente. Agradeço ao ilustre secretário-geral e submeto aos senhores diretores e à senhora diretora os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Eu acompanho os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes da pauta do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 8ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1, processos 48.500.00.68.92.2022, dígito 61, e processo 48.500.000.934.2023, dígito 31. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da RGSU, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 19 de junho de 2023, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2028. Diretor-relator, Elvio Guerra. O contrato de concessão de distribuição nº 12, de 1997, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da RGSU, distribuidora de energia SA, estabelece 19 de junho de 2023 como data da realização da revisão periódica da concessionária. Bem, sem precisar fazer a leitura, faço aqui alguns comentários, que as revisões tarifárias, elas estão descritas, e a forma de fazê-lo, estão descritas no módulo 2 e 7 do PRORET. Esse processo foi sorteado para a minha relatoria em 5 de dezembro de 2022, e a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, a SRD, fez a apuração das perdas na distribuição, e em 23 de fevereiro de 2023, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, apurou os valores solicitados para a composição da base de remuneração. A Superintendência de Regulação, também SRD, fez a análise da proposta para a fixação dos limites dos indicadores DEC e FEC, no caso, obviamente, da RGE. Em 3 de março de 2023, foi apresentada a proposta preliminar de revisão tarifária para o Conselho de Consumidores dessa distribuidora, e também foi feita uma reunião com esse Conselho, em 7 de março de 2023. Em 14 de março de 2023, a planilha com o cálculo atualizado foi encaminhada à concessionária e ao Conselho de Consumidores. E nessa mesma data, 14 de março de 2023, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão que está em discussão neste momento. É o relatório. Tem uma... Não tem sugestão, não. A procuradora Bárbara, por favor. Bom dia, senhores diretores. A Procuradoria não se manifestou nesse processo, não houve nenhuma questão jurídica. Bem, eu vou passar, então, aqui a fundamentação. Como eu disse, nós estamos tratando aqui da abertura de consulta pública para colher subsídios e informações para aprimorar o processo, a proposta referente à revisão tarifária da RGE SU, e que deve vigorar a partir de 19 de junho de 2023. Eu solicitei uma apresentação técnica que será realizada pela Ana Lúcia, da SGT. E eu passo, então, a palavra para a Ana Lúcia, mas também já fazendo referência aqui, estão presentes o Superintendente da Vida, a SGT, também o Francisco, que coordena essa atividade na área, e passo, então, a palavra aqui à Ana Lúcia. Bom dia, bom dia, doutor Evo, bom dia, diretores. Eu vou fazer aqui um breve resumo do cálculo que foi efetuado para ser levado à consulta pública para a revisão tarifária periódica da RGE. A gente calculou aqui para chegar no efeito médio de 6,03%, e aqui eu destaco o efeito para o grupo conectado em alta tensão de menos 1,87 e baixa tensão de 10,14. A diferença entre os subgrupos se dá principalmente pela rolocação de custos. Encargos e energia impactam mais a TE, onde está o mercado cativo normalmente conectado em baixa tensão. E aí eu tenho o subgrupo B1 ali, diretamente 9,49% de efeito médio. Esse efeito é impactado pela variação dos componentes de parcela A e parcela B. A parcela A teve um impacto de 4,56% e a parcela B de 1,94%. E aí os financeiros, menos 0,3% dos financeiros que entram neste processo e os que saem referentes ao período anterior, menos 0,17%. Aqui eu trago um pouquinho da parcela A. Os encargos setoriais, eles participam no efeito com 2,56%. E neles eu destaco aqui a CDE escassez, que foi a CDE criada para pagamento do empréstimo feito em 2021, com impacto de 1,31. A CDE GD, criada em função da micro e mini geração, recentemente, a previsão é de impacto de 0,73%. E em contrapartida, a CDE eletrobras com menos 0,25%. No transporte, eu destaco aqui rede básica e rede básica de fronteira, com impacto de 2,27%, em função, principalmente, das novas tarifas, do ciclo de 2022, 2023. E para a compra de energia, eu destaco a energia proveniente das cotas da Lei 12.783, com impacto de 1,83%, e em contrapartida, Itaipu, que impactou em menos 2,73%. Com relação à parcela B, não, às perdas, desculpa, é o percentual de perdas técnicas calculado pela SRD, de 6,61%, sobre a energia injetada para o próximo ciclo, e as perdas não técnicas, que são estabelecidas a partir da metodologia de comparação, para o ano de 2023, ficaria em 5,60%, e ao final do ciclo, 5,21%. Agora, sim, a parcela B, os custos de distribuição, eu destaco aqui os custos operacionais, que impactam aqui em menos 0,53%, em função, principalmente, da metodologia utilizada para comparar as empresas mais eficientes, e na contribuição para a multiplicidade tarifária daquela eficiência conseguida pela distribuidora, de parte dessa eficiência. Aí, anuidades, menos 0,19%, a remuneração, 2,13%, e a depreciação, 1,06%, em função, principalmente, da nova base de remuneração. Aqui, as receitas irrecuperáveis, com menos 0,07%, e a ultrapassagem de demanda excedente de reativos, com menos 0,46%. E aqui, eu destaco que já foram desconsiderados desse item, a ultrapassagem de demanda excedente de reativo, usado como item de modicidade tarifária, no ano de 2021. Então, aqui tem o impacto da parcela B, de 1,94%, e também o fator X, que é definido agora para a revisão, o componente PD, em 0,18%, o componente T, que está ligado à eficiência, aos custos operacionais, de 1,34%, e o componente Q, de 0,23%. Com relação aos componentes financeiros, que eu já disse, impactou o efeito em menos 0,30%, eu trouxe aqui alguns para destacar. Alguns foram estimados pela própria concessionária. A CVA, com impacto de menos 0,25%, em função, principalmente, da CVA Energia, que apresentou uma queda relevante. A sobrecontratação de energia, com 2,21%. Aqui, a recomposição da conta de Taipu, que está sendo revertida agora a partir dos processos de 2023, com impacto de 2,17%, e os financeiros, neste processo, que são ligados à multiplicidade tarifária, que é o financeiro de CDL e a Trobras, é de menos 0,32%, e o crédito de PIS-COFINS, aqui estimado, em menos 5,51%. Os demais financeiros somaram 1,40%. Aqui, eu trago também a duração e a frequência de o DECFEC, que foram calculados pelo ICRD. As barras indicam os valores apurados, e as linhas daquilo que foi estabelecido, e o que será estabelecido para o próximo ciclo. Começando ali em 2024, com 10,39%, e terminando com 8,89%, por cento, não, desculpa, horas. E a frequência, da mesma forma, as barras indicam os valores apurados, e as linhas daqueles que foram estabelecidos, e os limites propostos, e a frequência ficaria em 7,19% para 2024, finalizando em 5,60% para 2028. Aqui, eu apresento o cronograma, a audiência pública, desculpa, a consulta pública deve ser aberta, se aberta hoje, começa o início de contribuição amanhã, dia 22 de março, se estendendo até 12 de maio. Está previsto para 3 de junho a reunião pública ordinária do processo tarifário, onde será deliberado o processo tarifário, que passa a avaliar a partir de 19 de junho. É esse o meu resumo. Eu agradeço a atenção. Bom, obrigado, Ana Lúcia. Como sempre, a Ana Lúcia é bastante didática, e mostra, representa a competência de todos os servidores que atuam nesse segmento, não só da SGT, mas também todas as demais superintendências que atuam para os reajustes e as revisões tarifárias que a ANEL propõe. Bom, eu vou passar diretamente, considerando o que foi apresentado pela Ana Lúcia, eu vou passar diretamente ao dispositivo, considerando o que consta dos processos 48.500.006892.2022.61, 48.500.00934.2023.31, voto por instaurar consulta pública entre 22 de março de 2023 e 12 de maio de 2023, com reunião presencial, com data e local a serem divulgados posteriormente, para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da RGSUL, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 19 de junho de 2023, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para 2024 a 2028, eu voto. Em discussão, a matéria. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho a proposta do ilustre relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública, entre o período de 22 de março a 12 de maio de 2023, com reunião presencial, com data e local a serem divulgados posteriormente, para acolher subsídios e informações com o objetivo de aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da RGSUL, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 19 de junho de 2023, como também a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 24 a 28. Próximo item, senhor secretário. Item 2, processo 48.500.56.62, de 2012, dígito 11. Assunto, resultado da consulta pública número 45, de 2022, instituída com vistas a colher subsídios para análise de impacto regulatório, a IR, referente ao aprimoramento da regulação relacionada aos procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional do empreendimento de geração de energia elétrica, de que trata o capítulo 2 da resolução normativa número 583, de 2013, consolidada nos termos do capítulo 2 da resolução normativa número 1029, de 2022. Diretor relator, Ricardo Tille. Em 22 de outubro de 2013, a resolução normativa número 583, de 22 de outubro de 2013, estabeleceu os procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional e definição de potência instalada e líquida de empreendimento de geração de energia elétrica. Em 17 de junho de 2019, foi realizada a reunião entre os representantes da SFG e SRG com o Operador Nacional do Sistema ONS na cidade do Rio de Janeiro. Dentre os diversos temas abordados foi tratada a proposta de promoramento do capítulo 2 da resolução normativa ANEL 583, de 2013. Em 10 de outubro de 2019, a ONS apresentou suas considerações quanto à proposta de alteração do capítulo 2 da resolução 583, de 2013. Em 11 de fevereiro de 2021, foi realizada a reunião com a ONS quando o operador apresentou novas considerações sobre a proposta de revisão em curso. As novas considerações foram formalizadas nos termos da nota técnica ONS DTA 033, de 2021, de 26 de março de 2021. Em 21 de junho e 29 de setembro, foram realizadas novas reuniões com a ONS para tratar das questões técnicas propostas. Em 13 de outubro de 2021, em atendimento à solicitação formulada pela SFG e SRG, a Procuradoria Federal Junta ANEL apresentou esclarecimento quanto à possibilidade da ANEL regular dispositivo do âmbito da resolução normativa, transferindo ao ONS a atribuição de declaração dos estados de operação em teste e comercial de empreendimentos de geração, semelhante ao que ocorre no setor de transmissão. Em 2 de agosto de 2022, foi publicada a resolução normativa de 1029, de 25 de junho de 2021, coisa errada, tem que consertar, mas vou pedir para arrumar, que consolida o procedimento e condições para a obtenção e manutenção de situação operacional e definição de potência instalada líquida de empreendimento de geração de energia elétrica e sucede, entre outros, a resolução 583 de 2013. Em 8 de agosto de 2022, a SFG e a SRG encaminharam proposta de instauração de consulta pública com vista a colher subsídio para análise de impacto regulatório, a IR, acerca de tratamento regulatório para a revisão e revisão da resolução normativa 583 de 2013, no que diz respeito aos procedimentos e condições para a declaração de operação em teste comercial de empreendimento de geração de energia elétrica. Juntamente com a nota técnica, foi apresentado um relatório de análise do impacto regulatório 003 de 2022, SFG e SRG, considerando o instrumento de análise e da discussão sobre o que dispõe, o que se propõe com a sociedade. Na 36ª reunião ordinária pública e pública ordinária de 2022, realizada em 27 de setembro de 2022, a diretoria e da ANEL decidiam instaurar a consulta pública pelo prazo de 45 dias, com vista a submeter à apreciação da sociedade e dos agentes setoriais, o relatório de análise e impacto técnico e a minuta de ato normativo do que trata a revisão do capítulo 2 da resolução normativa 1029-2022. Em 1º de março de 2023, a SFG-SGT, por meio da nota técnica 13 de 2023, SFG-SGT, apresentaram a análise de contribuição enviada por ocasião da CP 4522, tendo recomendado a missão de resolução normativa que altera os artigos 3º a 13 da resolução normativa 1029-2025-2022. É o relatório. Temos sustentação oral, senhor secretário? Não, então, por favor, manifestação da procuradoria. Senhores diretores, nesse caso, conforme mencionado no relatório do voto do diretor-relator, a procuradoria respondeu ao questionamento jurídico específico das unidades técnicas envolvidas nesse processo e emitiu o parecer 326 de 2021, opinando no sentido de que a ANEL pode transferir à ONS a atribuição de declaração dos estados de operação em teste e comercial de empreendimento de geração com fundamento no poder que a ANEL possui para regular a atuação do ONS. Para melhor esclarecimento, solicitei uma apresentação técnica que será conduzida pelo servidor Leonardo Ferreira de Olivia. Bom dia, senhores diretores, bom dia aos demais presentes. Lembrando que nós estamos aqui, a apresentação técnica já é o resultado então das contribuições, avaliação das contribuições que nós recebemos quando da consulta pública 45 de 2022 que colocamos a IR em consulta e uma proposta de resolução. E a gente está tratando aqui da questão da situação operacional de empreendimento de geração de energia elétrica. O que motivou esse trabalho da SFG junto com a SRG? Bom, primeiro ponto, a gente buscou lá adequar os procedimentos que estão vigentes há 20 anos para a atual situação de expansão do parque gerador. O desenho que nós tínhamos de processo para a declaração de operação comercial e teste foi feito para grandes empreendimentos centralizados. Então, a gente, com essa transformação tecnológica, alteração de implantação maciça que ocorreu, nós buscamos tentar adequar, simplificar um pouco esse processo e o principal conceito que tinha colocado em mente é que era desonerar alguns empreendedores, alguns tipos de empreendimento da fase de operação em teste e iriam direto para comercial. O segundo ponto aqui de destaque foi ganhar agilidade no processo. Então, a gente fez um estudo do que tinha de sombreamento nas áreas, do que poderia ser agilizado, principalmente na avaliação da SFG e do INS, acabavam que eram processos replicados e, nesse desenho, a gente trouxe um conceito moderno que é um portal único de entrada do protocolo, então, todos os agentes vão interagir nesse portal único. A gente colocou esse desenho com atribuição do operador do sistema, que é quem hoje já faz a maior parte do processo de avaliação desse processo de operação e teste comercial. A gente acabou alocando para ele essa avaliação e a manutenção do sistema nesse portal único. Com isso, a gente ganha eficiência, ganha tempo, o empreendedor faz um processo mais rápido, a fiscalização, que é que tinha um ônus muito pesado na agência de avaliar esses processos, tem uma economia de HH e pode dedicar parte do seu trabalho para a equipe no COBS, na área, que é a fiscalização. E o terceiro ponto foi, a gente buscou aproximar no que cabe à geração ao conceito que existia na transmissão. Isso foi decorrente de uma avaliação desse colegiado lá em 2019, avaliando um processo de declaração de operação comercial da OHI Belo Monte. Na avaliação, a diretoria entendeu que caberia essa avaliação de o que é possível aproximar da geração com a transmissão. Então, a gente juntou essas atividades todas e foi o objetivo principal desse trabalho. Nas contribuições, foi muito bem recebido essa aproximação com a transmissão. várias contribuições favoráveis a isso. E essa avaliação de transferência para o INS com o conceito do portal único, essa economia processual, os dois conceitos foram muito bem recebidos. Esse primeiro que a gente tentou adequar lá à nova realidade, depois eu já volto nesse item aqui, acabou que a gente voltou, demos um passo atrás, que é esse item 1 que foi de alteração no que foi colocado em consulta pública. antes desse detalhe, só uma visão geral aqui do resultado da consolidação, da avaliação das contribuições. Então, o período de contribuições foi lá em setembro a novembro de 2022, 124 contribuições recebidas de 24 participantes distintos e 57% do que a gente recebeu de contribuições foi acatado parcialmente ou totalmente. Vou dar o destaque agora, então, aqui no que a gente colocou de alteração do que estava em consulta pública, o que foi alterado diante dessas contribuições da sociedade. Primeiro, esse ponto de que a gente tinha proposto para um grupo de empreendimentos a supressão da fase de operação em teste. A gente entendeu que seria um passo que poderia ser dado que uma agilidade para o setor. E aí, as contribuições foram maciças no sentido contrário. O setor entendeu que esse passo não tinha tantos ganhos assim e está tão bem consolidado esse marco com impactos em outras questões da geração que as contribuições foram no sentido de manter a operação e teste comercial para todo mundo. E a decisão foi substancial, a gente não vai dar aqui, realmente vamos dar espaço para voltar atrás do que estava em consulta. Quando o ANS destacou que disse, olha, dos empreendimentos que vocês estão colocando aí, de isentos da fase de teste, eu preciso ampliar esse rol, porque eu tenho relações tais aqui no meu despacho que eu preciso fazer vários testes que é pertinente eu manter a fase de teste. então acabou que o grupo de empreendimentos que ficaria de fato sem essa etapa era tão reduzido que a gente decidiu não, vamos voltar atrás, talvez não esteja o ganho que nós imaginávamos que teriam nessa supressão de processo não é real. Então, a primeira grande alteração em relação que foi consulta pública e o que está hoje em avaliação é esse primeiro item de alteração. Como consequência, a CCE tinha lá alguns procedimentos que ela faria na fase de testes com essa alteração volta ao que era originalmente. Então, nesses dois primeiros itens mantém-se tudo que tem hoje em termos de quem passa em teste e a interação dos diversos agentes nessas avaliações. Um terceiro item que a gente também voltou atrás, nós tínhamos avaliado originalmente que colocar a licença de operação na fase de teste haveria um ganho processual com acelerar essa fase de avaliação. E aqui foi maciça a contribuição no sentido contrário. Alguns estados, inclusive, só emitem a licença de operação comercial definitiva e licença ambiental de operação depois que a ANEL aprovou o teste e já estão em uma fase final de conclusão do processo. Então, se eu não tiver esse na verdade o ganho que nós imaginávamos que poderia ocorrer não é real. Então, voltamos e mantemos o que é originalmente também hoje. A operação comercial é protocolada apenas na fase de operação da licença de ambiental só é protocolada na fase de operação comercial. Bom, quarta alteração, aqui a gente faz uma aproximação com a transmissão. Nós tínhamos mantido o conceito atual que existe hoje de declaração de operação comercial e declaração de operação e teste. Quando a gente fez esse passo que eu transmito para o ONS essa avaliação, esse processo já existe hoje nas etapas dele lá na declaração de operação comercial ele traz ele emite um documento que ele dá esse caráter de pendências não impeditivas. Então, na avaliação do ONS quando eu transmito para ele essa figura eu tenho que manter essa operação comercial com pendências não impeditivas no processo dele. E é uma figura que existe na transmissão também. Já existe isso lá. A gente então resolveu que ok, vários diálogos com o ONS as avaliações com a área técnica que faz esse processo a gente reconheceu realmente tem essa figura então nós definimos essa figura das pendências não impeditivas. E jogamos o detalhe disso lá para o procedimento de rede como é que vai se desenvolver essa avaliação toda. Por fim, estava no dispositivo que foi colocado em consulta uma previsão que existe na transmissão também que é a ANEL poder ratificar suspender revogar anular situações operacionais então assim tem essa prerrogativa como ente regulador e o ONS trouxe uma contribuição no sentido olha eu preciso e já existe na transmissão a figura de anular declarações caso constatado que houve uma avaliação equivocada durante o meu processo de declaração de operação e na verdade depois identifiquei que não tem plenamente atendimento procedimento de rede uma figura que já existe na transmissão e eles pediram para considerar que também nós trouxemos essa possibilidade lembrando aqui que qualquer decisão eu respeito devido ao processo legal então sobre isso daqui abre ampla defesa e contraditório como todos os processos que já existem atualmente no operador que eu tenho hoje recursos sobre as decisões para a ANEL inclusive e lembrando que está na agenda regulatória de 2023 e 2024 previsão de trazermos um dispositivo regulamentar definindo melhor esse processo de decisões do ONS como é que funciona isso inclusive definição clara de quem que é o agente recursal quantas instâncias existem como desenho melhor esse processo então esse item de respeitar o devido processo vai ser interessado definitivamente nesse item no que nós temos na minha agenda atualmente por fim questões de prazos na consulta que nós fizemos nós deixamos os prazos em aberto para poder testar a sensibilidade do setor principalmente do ONS quem tem que implementar o portal único que está sendo construído para suportar todas essas operações e aí nas discussões junto com SFG e junto com o ONS avaliou-se que o prazo necessário para poder levantar requisitos colocar em produção fazer os testes homologar e colocar efetivamente em produção o portal único todo o sistema de informação para suportar esses novos processos definiu-se em 24 meses é o prazo que a gente avaliou mais assertivo para instaurar essa nova dinâmica de declaração de operação e teste comercial consequência disso normalmente o prazo é mais curto mas definimos como 180 dias o prazo para apresentação das alterações do procedimento de rede regras de comercialização que esse processo vai impactar para essa casa avaliar também essas alterações o diretor acho que é isso obrigado Leonardo e queria agradecer a toda a equipe da SRG e SFG pelo trabalho apresentado diante da apresentação que queria pedir venda para ir direto ao dispositivo mas antes fazer só um comentário do Sandoval a gente está tentando aqui criar com essa resolução uma sinergia com a transmissão ter os processos mais ou menos equivalentes guardados as suas particularidades e dar mais agilidade para o setor delegando algumas obrigações alguns procedimentos diretamente para o INS dito isso diante do exposto e considerando o que consta do processo número 48500 055 5662 de 2012 voto por autorizar a emissão da resolução normativa conforme minuto anexo que altera artigo 3º a 13 da resolução normativa 1029 de 25 de julho de 2022 que consolida os procedimentos em condições de prometenção e manutenção de situação operacional e definição de potência instalada e líquida de empreendimento e geração de energia elétrica é o voto em discussão a matéria eu queria fazer um comentário apenas assim um comentário para elogiar o trabalho que foi feito e eu acho que realmente é um avanço considerável esse e é sempre isso que nós estamos buscando avançar e tornar mais eficiente todo o processo que está sob a competência da ANEL é claro que a gente sempre quando avalia essas alterações a gente sempre pensa em fazer chegar no limite da eficiência eu mesmo tive dúvidas em relação a alguns pontos mas acabei entendendo que é o que podemos ou que temos condições de fazer nesse momento eu cito aqui por exemplo a questão de pendências não impeditivas porque se a gente tem um empreendimento ele pode operar normalmente mas ainda assim ele tem pendências que precisam ser corrigidas mas não tem o condão de impedir o funcionamento da usina eu sempre acho que o que nós temos de mais importante é a operação da usina ela está em condição de operar vai operar vai injetar potência no sistema e mesmo assim eu ainda classifico aquele empreendimento como tendo uma pendência que precisa ser resolvida mas não impede a operação mas normalmente são questões meramente não gosto da palavra mas é a que é normalmente utilizada são meramente burocráticas são questões administrativas eventualmente falta um documento de identificação de um gerente da empresa ou do próprio proprietário mas eu estou também aqui me rendendo a essa aquilo que está sendo proposto embora eu acho que num futuro isso aí poderia ser melhor avaliado se nós realmente precisamos ainda desse desse instrumento de como de declarar como pendência não impeditiva porque o que nós queremos é realmente que a usina esteja em operação mas enfim eu acho que esse é apenas um ponto que poderia melhorar a rapidez a velocidade e simplificar o processo mas aqui eu me me reservo o direito de tentar estudar um pouco melhor isso no futuro esse ponto doutor é óbvio a gente está tentando criar um mecanismo que o INS exerça um controle bastante pragmático sobre essas pendências colocando prazo estabelecendo prazo e não sendo sanado inclusive com o poder de cancelamento da operação comercial se não sanado as pendências num prazo estabelecido pelo operador esse é o ponto é porque a gente tem notícias de que alguns empreendimentos estão operando há anos há muitos anos e bem operando bem mas tem uma pendência não impeditiva então eu sempre fico preocupado de que a gente por conta de um documento que algumas vezes é meramente eu quero usar essa expressão aqui meramente administrativo burocrático que não impede a operação não impede a remuneração não impede o recebimento de receita e correndo o risco de cancelar ou sustar a operação comercial mas eu acho que aqui nesse momento isso não não me parece que vai atrapalhar a velocidade e a eficiência do processo eu também tenho alguns comentários desculpe Fernando pode falar eu falo depois tá certo meu ponto bem específico primeiro parabenizar o trabalho do diretor Ricardo tivemos oportunidade de levantar algumas questões como o próprio diretor Elvio acabou de pontuar eu acredito que tá caminhando realmente nesse processo de simplificar otimizar e dar celeridade eu gostaria apenas de levantar um ponto que foi tratado na apresentação técnica e consta do voto até pra um maior esclarecimento da minha parte na apresentação técnica eu item 5 em termos de que seria alteração em relação à abertura da consulta pública e no voto é o parágrafo 30 quando tentando emular o que é feito em relação à transmissão ele vai colocar ali no tentando emular aquilo que é feito em relação à transmissão passa-se a permitir que o INS tenha condições de anular declarações quando constatado o não atendimento aos procedimentos de rede mas ainda permanece com a agência a possibilidade de eventualmente anular qual que é o meu esclarecimento apenas para a melhor compreensão do tratamento que está sendo dado nós estamos na prática possibilitando uma delegação de uma atribuição que hoje é feita pela agência pela SFG para o INS com todo esse espírito que foi trazido no voto nesse caso seria uma situação em que foi declarada a possibilidade de entrar em operação mas não deveria ter sido declarada entrar na operação comercial ou em teste por exemplo e aí seria possível para o INS como foi dito na apresentação técnica com todo o devido processo legal anular a minha questão será que nesse caso pontual que é basicamente um poder dever de expurgar atos nulos não seria conveniente manter esse momento de anulação unicamente com a agência ao invés de também delegar essa atribuição e é o ponto do parágrafo 30 que foi um pedido do INS para inserção de dispositivo regulatório autorizando o operador a anular situação operacional de central geradora quando constatado no atendimento aos requisitos e prazos de procedimento de rede vamos lá da maneira que a gente delega ao INS para aceitar uma entrada da operação na usina com pendências não impeditivas e ele estabelece prazo de não cumprimento entendo eu que o INS tem a capacidade de anular esse ato caso não cumprir sanar daquelas pendências impeditivas mas de toda forma é mantido na norma que cabe o pedido de impugnação para a agência nós apreciaríamos em grau de recurso qualquer pleito do agente então assim mantendo sempre a competência da agente está na apresentação também a revisão de qualquer ato do INS entendo que o ato é do do INS e não sei se o termo correto seria anulação ou revogação daquele ato cancelamento é eu acho que é uma revogação cancelamento na transmissão tem a mesma prerrogativa o INS pode cancelar e o agente pode entrar com o recurso que sobrevém para a agência eu estou entendendo é justamente nesse ponto seria mais conveniente fazer como está encaminhado em termos de sugestão no sentido de permitir o recurso para a agência ou seria mais conveniente que a instância primeira e única fosse a agência essa aqui foi a minha eu entendo eu tenho uma tendência a acompanhar o que pensa o diretor alguém tem dúvida de que todos recorreram eu não tenho a menor dúvida todos recorreram então nós estamos criando apenas um passo adicional e aí vem para o ANEL para o ANEL tomar a decisão mas tem um detalhe importante isso aí o INS tem capacidade de acompanhamento da anulação ali muito mais efetiva operacional do que a agência então teria que o INS então em vez de anular recomendar que a agência anulasse aí a agência porque a gente não tem capacidade fiscalização então assim eu estou indo para voltar na minha visão eu entendo que o executório do processo que fique com o INS ele tome as atitudes que não cumpridas os requisitos e anule o ato ou anule ou cancele ou revogue e aí sim não cabe recurso para a agência eu entendo que fica mais operacional e mais prático deixa eu fazer só mais um passo no processo porque todos recorrerão não tem o menor dúvida mas eu acho que se a gente não fizer isso nós vamos criar um passo a mais eu acho até que essa observação de que a ONS que talvez tenha mais condições eu acho que a fiscalização da geração também tem condições mas ainda que seja o delegado para que ela faça esse tipo de investigação e encaminhe uma recomendação para eventualmente o cancelamento da operação comercial que na verdade já existe esse tipo de instrumento quando nós falamos com o Ministério de Minas e Energia nós recomendamos por exemplo a caducidade nós recomendamos algumas alterações em empreendimentos para que aí sim o poder concedente tome a decisão se vai encaminhar ou não talvez seja uma possibilidade em que pese aí claro que eu estou olhando aqui para a equipe da SRG mas eu não estou vendo a SF ah não desculpe o Rodrigo está aqui porque aqui foi dito que a nós não teríamos a capacidade de fiscalização eu acho que tem mas de qualquer forma é algo para ser discutido acho que a diretora Agri está com a mão levantada ali mas deixa eu fazer aqui só um comentário mais amplo e aí a gente eu passo viu Agnes por favor me peço licença aqui se nós partimos da premissa que sempre poderá ter recurso para a NEL a gente poderia por exemplo revogar a resolução 545 de 2013 que é a que delega a CCE a competência para julgar os pedidos lá e julgamentos diversos naquela câmara os julgamentos são feitos lá e pode haver ou não impugnação então o que eu acho que o diretor Ricardo cita que a fiscalização não tem a capacidade não é em absoluto questionamento da capacidade técnica não é isso é porque a quantidade de empreendimentos de geração é muito grande e ali uma eventual e aí a gente agora vou fazer um recorte para a transmissão na transmissão antes nós tínhamos uma outra resolução se eu não me engano era 464 que tratava da questão da aprovação dos empreendimentos emissão dos termos de liberação na transmissão cada liberação de empreendimento ela é dada por função de transmissão então você tem no empreendimento você tem diversas funções de transmissão então há uma operacionalização muito grande por parte do ONS quando a gente fala às vezes que falta um pequeno documento às vezes um documento desse é a modelagem matemática da usina é uma especificação de uma reatança de um reator que a empresa não apresenta isso para o ONS o ONS não consegue fazer as suas simulações matemáticas de operação de sistema pode ser às vezes um documento um CPF de um empreendedor é possível que seja isso mas assim trazendo a experiência que tinha na transmissão nós tínhamos na época quando se pensou lá nos 10% e depois evoluímos para os 20% de desconto da receita que é o que está previsto na 841 foi exatamente porque os 10% de retirada de receita não deu incentivo suficiente para que as empresas ainda assim permanecessem com as pendências não impeditivas então migrou-se a 10% se eu não me engano no primeiro ano se passar mais de 12 meses aí vai para 20% do desconto então eu acho que com a rede de transmissão cada vez mais complexa a rede da rede básica cada vez mais complexa eu acho que o ONS juntamente com os agentes e a ANEL vão ter equilíbrio em determinar aquilo que é impeditivo e aquilo que não é impeditivo agora o não impeditivo não pode ficar eternamente porque pode ser coisa simples e aí a gente às vezes pode até pensar assim é simples ele não indicar quem é o responsável pela usina por exemplo junto a ANEL quando a gente for mandar uma notificação a gente não sabe quem é a pessoa porque ela não está atualizada nas bases aqui da ANEL então eu acho que a minha não é crítica mas o meu ponto de observação na instrução primeiro é que o caso que culminou essa instrução foi o caso de Belo Monte e eu me recordei que fui eu que dei essa determinação quando relatou e foi acatado pela diretoria da ANEL e eu acho que migrar para a transmissão hoje é um processo na transmissão muito bem detalhado tem um sistema a ANEL tem lá um checkbox que ela autoriza aquela função de transmissão estou imaginando que é algo nesse sentido que nós vamos evoluir eu só deixaria o seguinte ensinamento o ponto de enforcement para exigirmos a complementação das informações elas não deveriam ser discutidas muito lá para frente porque na transmissão você tem você tem como dar um gatilho ali olha eu vou reter 10% da tua receita nesse caso são agentes do ambiente livre como é que eu vou fazer isso então se nós não cravarmos aqui já nós não vamos conseguir fazer isso porque vai ser dito que o preço foi negociado e que a ANEL não poderia mudar isso e tudo mais então Ricardo acho que a minha observação é eu acho que eu até refaço o meu comentário anterior de que eu seria em princípio contra mas eu acho que é possível evoluir eu também entendo que o ONS tem no âmbito da sua gestão condições de momento ali que tem uma pendência que o agente não apresenta o ONS eventualmente suspender a receita se for o caso motivadamente e tudo mais a empresa vai eventualmente entrar em contato aqui com a ANEL e a ANEL vai analisar o recurso e a gente tem que lembrar também que nós demos uma diretriz para as áreas de regulação tanto SRT como SRG no que couber atribuir competências para o ONS em norma e que nós tivéssemos o poder recursal então uma situação como essa eu vejo na operacionalização se o agente não cumpriu os procedimentos de rede pactuou lá que iria sanar determinada pendência e não sanou imagine havia cruces que nós teríamos o ONS não tomar aquilo o processo vem para cá vem para a instrução técnica aí depois sorteia um diretor aí o diretor traz e nisso aí se passou por mais que a gente tenha trilhado aqui o caminho da eficiência a gente vai ter quatro, cinco, seis um ano discutindo essa matéria e não dá o sinal ali que é uma correção operacional é um de repente é um dispositivo de segurança um CEP que não foi implantado e que se nós não dermos essa competência para o operador a gente traz para cá a gente está dentro da operação e não penso que a gente foi talhado para isso e nem temos equipe quando eu digo não capacidade técnica mas eu digo é capacidade humana de fluxo de processos e fazer isso com eficiência então eu terminaria o meu comentário dizendo o seguinte a questão do que é pendência não impeditiva e impeditiva vai ser discutido isso e vai se chegar a um ponto eu acredito que coisas simples como o exemplo que foi dado não podem também fazer ou trazer o condão de impedir a operação mas a gente tem que deixar um instrumento para corrigir porque na transmissão eu me recordo Elvin que as as pendências que faltavam era manual de equipamento é simples mas o INS precisa ter o manual lá para manter o histórico do equipamento o INS tem rotina que acompanha as atividades mínimas de manutenção então ele tem que ter lá especificação do fabricante por exemplo sobressalentes sobressalentes não eram apresentados modelagem matemática dos equipamentos então eu acho que eu encerraria aqui dizendo que migrar para o modelo da transmissão é interessante mas o ponto principal é saber qual é o enforcement como é que isso vai entrar para a modicidade tarifária por exemplo se você reter 10% mas ele vai dizer que ele já negociou aquilo no ambiente livre e que a ANEL não pode mudar esse valor então eu acho que o combinado não é caro então eu acho que a gente tem que fixar isso já ou colocar que a norma só entraria em vigor com isso já estabelecido é o meu começo eu sei que a diretora Agnes vai me perdoar só para fazer aproveitar aqui um comentário do diretor Sandoval eu não tenho dúvida e sou muito favorável à delegação eu acho que é importante porque a gente cria realmente deixa a ANEL como a instância recursal numa boa parte dos casos mas eu acho que aí acompanhando o que disse o diretor Sandoval eu acho que a gente precisa estabelecer qual é o rol de pendências não impeditivas que para mim modelagem matemática ela é impeditiva ela é impeditiva a meu ver para o operador porque ele precisa saber qual é o modelo que está sendo utilizado para poder despachar especialmente aqui quando a gente está falando de usina usina de geração e por exemplo manutenção tem que ter o manual para saber qual é a sequência de manutenção isso para mim não é não impeditivo isso aí é impeditivo então é isso é esse contorno que precisaria ser estabelecido não me parece que seja impeditivo a falta do número do CNPJ da empresa num determinado formulário acho que isso não é impeditivo e a gente deveria fazer aí de novo um enforcement como disse o diretor Sandoval para que realmente ele apresente aliás eu nem precisaria que ele apresentasse só entrar lá na receita federal ou sei lá onde que está o CNPJ arquivado e anel pegar mas enfim esse é o ponto eu não tenho eu acho que não é uma não é polêmico a gente ter aí a questão de delegar inclusive o cancelamento de operação comercial não é polêmico eu acho que é um passo para mim poderia ser diferente mas é um passo que também não vai atrapalhar em nada a nossa vida já tão tão cheia de atividades e tarefas é que a gente tem que resolver só Agnes antes de dar a manifestação do Dr. Agnes só para me responder uma questão que o Sandoval colocou é assim Sandoval eu em momento algum questionei a capacidade técnica da área é só a questão de como o setor elétrico diversificou muito a geração diversificou muito e a gente sabe que a agência está com um quadro defasado um quadro com dificuldade de operação não vejo outro caminho se não o delegado é a capacidade executora a capacidade de aumentar a nossa capacidade de fiscalização Agnes por favor desculpe aí imagino gente estava ouvindo aqui bastante interessantes as ponderações eu tenho só ponderações adicionais estou super a favor da delegação também e eu acho que é tudo é um processo que a gente pode sempre ir aperfeiçoando então queria parabenizar tanto a condução pelo diretor Tire quanto a apresentação da área técnica e a proposição fiquei com uma dúvida sobre o portal único de entrada que eu achei uma super iniciativa minha dúvida é se a ANEL vai ter acesso a esse portal e na parte da delegação o que interessa eu acho que mais para a gente fora claro a gente manter a função de instância recursal é se existe algum tipo de prestação de conta e acompanhamento por parte do ONS para justamente a gente poder acompanhar esse trabalho porque é muito bom saber que a ONS vai estar tratando dessas questões mas em que medida a ANEL consegue acompanhando esse trabalho já que está delegado para lá e que apenas aqueles 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 casos em que houver recursos subiriam então para a agência vou tentar responder aqui se eu não conseguir vou pedir auxílio até aqui mas primeiro que a agência vai ter acesso ao sistema e ela que vai efetivamente dar um cheque e autorizar então assim apesar do ato ser pelo pelo ONS mas vai haver um cheque um cheque por parte da ANEL eu não sei se a transmissão também é assim né não se não só me engano há um cheque então assim eu vejo que esse acompanhamento é feito nesse momento porque quem vai autorizar aqui da agência vai olhar se aquilo ali está em conformidade com a norma o comentário é esse que o diretor Ricardo fez é exatamente assim tem um sistema integrado que é uma plataforma única que na minha época se chamava CIGET eu não sei se já mudou e onde o ONS ele ele aprova o TL e a ANEL faz a aprovação também tem uma etapa de análise dessa dentro das áreas dentro da área de fiscalização da agência não sei se já evoluiu mas era algo nesse sentido e eu acho que no processo de fiscalização do ONS aí sim a fiscalização quando eu era superintendente nós fazíamos fiscalizações rotineiras periódicas nos processos do ONS entre eles esse processo de emissão de termos de liberação até mesmo porque nesse momento está sendo aprovado receita então a receita tem que ter para ser aprovada ela tem que estar adequada com determinados parâmetros e fica dentro do sistema o servidor que aprovou aquela aquele TL obviamente aqui também nós teremos uma rastreabilidade para saber quem aprovou quem deu a palavra final na aprovação daquela usina eu acho que o único ponto que eu também queria destacar aqui em complemento a fala da Agnes mas reforçando o que eu tinha dito antes como é que vocês estão pensando com relação a esse enforcement porque eu acho que esse ponto ele é ele é ele é importante nessa discussão porque se nós de novo não destacarmos qual é o ponto para onde vai essa se for financeiro se é possível fazer isso porque como eu dito como foi dito para empreendimentos que já estão em operação eu acho difícil e já está em operação que o ponto principal da discussão é a entrada em operação mas para quem não entrou em operação ainda como é que vocês estão pensando de dar esse enforcement não sei se a resposta acho que não tem ainda mas era bom o que a gente tem na resolução é um prazo para o INES pedir a auxílio a SFRG ali o Cantarino que está aqui o superintendente ou o Rodrigo da SFG eu não sei quem pode esclarecer melhor mas tem um prazo para ele estabelecer e assim na minha visão esse momento de aprovação vai ser via sistema a ANEL a ONES entendeu que está tudo dentro do requisito a ANEL chega aqui e dá o ok com a verificação de tudo não é isso? Bom, diretores bom dia tentar passar por alguns aspectos importantes começar por esse ao final diretor Sandoval se eu compreendi bem a questão de como é que nós faremos o informe das pendências no processo atualmente em vigor o INES já emite declarações de atendimento ao procedimento de rede com pendências não impeditivas porque o diretor Elvi apresentou e no debate em torno dessa evolução da norma o que nós identificamos é que talvez nós precisássemos fazer uma discussão ainda nesta origem se de fato aquilo que hoje está caracterizado como pendências não impeditivas de fato o são porque nós temos indicações de pendências não impeditivas que estão por anos então a gente entende que esse é um debate que na sequência deve vir acoplado de estabelecer um bom enforcement no processo atual depois os colegas da fiscalização quiserem acompanhar foi feito um enforcement tradicional diretor Sandoval então assim foi elencado um rol de empreendimentos que tinham pendências não impeditivas a partir de um determinado momento e se usou as estruturas de fiscalização usual e aí posso antecipar que os resultados não foram promissores os agentes continuaram com o nível de pendências ainda em aberto bastante elevado o que nós discutimos com o diretor Tilly ao longo do processo e parte disso ficou representado na própria abertura da consulta pública é que o processo de fato é tão relevante que talvez valesse a pena a gente fazer uma análise mais contundente e mais aprimorada inclusive novamente voltando nessa discussão daquilo que hoje o INS classifica como pendências não impeditivas então na medida em que essa evolução que é algo já demandado pela diretoria há longo tempo ela traz uma evolução inclusive do processo inclusive da rastreadibilidade das informações a gente estava com uma programação aqui interna junto com a análise de fiscalização de que uma vez evoluída essa etapa a gente começaria uma discussão complementar e aí com o INS eventualmente com as outras áreas de regulação dos serviços do FIO por exemplo que uma das alternativas discutidas lá no passado seria eventualmente você fazer uma oneração do encargo do uso só que a gente precisa estudar alternativas quais seriam essas alternativas e portanto essa parte ela não constou da análise mas de longe não está sendo entendida como uma situação importante relevante que as áreas tanto de regulação quanto fiscalização precisariam ficar atentas acho que de uma maneira geral para esse ponto eram essas observações ou seja então nós não temos aí uma uma visão ainda clara de que enforcement seria esse do ponto de vista de incentivos regulatórios a gente entende diretor Sandoval que teremos que percorrer aquele processo de avaliar o problema regulatório identificar alternativas e aí sim propor eventualmente avanços normativos e até com instrumentos novos de fiscalização o enforcement continuará sendo feito continuará sendo feito com o processo hoje tradicional que a área já desenvolve que eu posso aqui mencionar tem todo um acompanhamento do tempo em que os empreendimentos ficam na condição de teste quais são os empreendimentos que tem operação comercial com pendências e periodicamente fazer esse trabalho mas a gente já sabe que os efeitos não têm sido a contento eu não entendi muito bem o que está sendo proposto pelo superintendente está me parecendo que ele está dizendo assim podemos aprovar a resolução mas tem uma pendência não impeditiva em relação a ela deixa eu tentar clarear aqui se eu tiver errado cantarino posso me interromper aqui nós estamos tratando de a delegação da maneira que o procedimento é feito hoje delegação para o INS e melhorando o procedimento através da informatização criando o sistema o que que diferencia basicamente esse processo da transmissão que a transmissão tem uma RAP uma RAP não é isso? é isso uma RAP e você consegue penalizar na RAP na geração você não tem isso você pode ter se for um leilão mas o mercado livre você não tem isso você não tem nem como saber o contratar dele então você não consegue impedir na receita do do agente o que que é a princípio é isso que ele está falando ah nós vamos discutir o que nós conversamos algumas coisas de colocar uma sobretaxa no EUST então ele tem um custo dele lá com valor se ele permanecer impeditivo ele vai pagar um plus a mais só que isso requer mais mais aprofundamento que requer mais estudo e isso esse 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 start aqui para a gente ainda requer um tempo para o ENES operacionalizar isso então se eu for estudar isso para depois lançar para fazer o sistema nós vamos estar atrasando um processo que 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 é que 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 é longo ainda se não me engano são 12 meses não é isso cantarindo para o ENES montar o sistema 24 oi 24 diretor 24 mesmo depois das últimas interações já em cima do diretor interação com o diretor com você no final é 24 meses então assim se eu for esperar discutir essa questão de como é que eu vou punir aquele que não atender as pendências não impeditivas eu vou atrasar o processo de informatização processo como um todo que isso é a menor parte então assim a gente vai continuar discutindo diretor se você me permite diretor pela referência o problema regulatório delimitado na IR que nós estamos discutindo nesse momento delimitou-se em torno de uma evolução do processo para a gente aliviar desarranjos no processo operacional entre os diversos agentes envolvidos a dinâmica envolver na entrada de novos empreendimentos e fazer essa aproximação junto ao setor de transmissão de maneira nenhuma que a minha pretensão é dizer que a gente tem que fazer a aprovação da forma como está estou aqui tentando esclarecer os pontos que estão sendo apresentados até porque de fato o processo da deliberação passará pelos diretores aqui no debate que a gente está tentando contribuir com as informações o que de fato a gente está desenvolvendo e aí compartilhando aqui o diretor Tilly acabou de mencionar esse ponto se a oneração do encargo seria por exemplo uma saída isso não foi testado no âmbito desta fase da consulta pública eventualmente se essa é uma variável importante para a deliberação as áreas técnicas não tem essa informação de pronto nesse instante então precisaria ser avaliado revisto se inclusive esse é o melhor incentivo regulatório se podem existir outros apenas nesse sentido viu diretores acho que tenta esclarecer diretor Sandoval a questão do enforcement e do incentivo regulatório acho que é complexo realmente fazer a definição ex ante é o momento agora me ocorreu agora talvez uma uma restrição até no no despacho da própria usina assim pode ter que pensar em algumas alternativas e o que o diretor Ricardo falou que eu entendo por tudo que foi apresentado é que de fato todos os outros aspectos estão bastante maduros preparados para essa evolução temos um prazo de 24 meses para que o ONS monte o sistema pelo que eu entendi a aprovação continuará ainda com o anel é isso? correto até os 24 meses é o tempo suficiente para que é isso ou não? sim talvez eu tenha deixado passar essa última informação temos tempo então para fazer essa evolução porque de fato a gente tem um vacátio com essa com essa com essa norma porque nós vamos só substituir o rito atual pelo rito que estaria sendo debatido nesse momento com os diretores daqui a 24 meses quando o sistema entrar em operação então a norma tem um vacátio já pré-estabelecido então assim deixando só tentando complementar o que o Catarino está dizendo a questão da operação com restrições não impeditivo é uma pequena parte do processo como um todo então nós estamos aprovando um procedimento uma maneira de agilizar o processo de delegar e a questão de como esse incentivo vai ser colocado para o agente que houver pendência é que a gente vai discutir mais profundamente deixa eu também fazer uma pergunta aqui em relação a esse prazo de 24 meses o que que é tão longo por que que é tão longo assim 24 meses para desenvolver um sistema por que que o INS eu fazendo a pergunta de forma diferente por que que o INS precisa de 24 meses para desenvolver um sistema que ele pode inclusive contratar serviço Diretor Elvio o que que nós temos de informação esse prazo ele foi sendo debatido com o INS desde o começo da discussão a nossa proposta nessa etapa final de análise de contribuições era um prazo de 18 meses junto com o operador e diante de uma série de interações que a gente desenvolveu com a equipe técnica lá do operador e olhando inclusive outras atividades em curso dentro do processo do INS a gente articulou com acompanhamento do diretor do gabinete do diretor Chile de um prazo de até 24 meses pode ser um prazo antes mas basicamente aqui as informações que chegaram do INS é uma necessidade de especificação do sistema de definição se essas soluções já estariam atendidas pela plataforma de soluções que o INS hoje desenvolve se haveria necessidade de um desenvolvimento desde o início do projeto então basicamente aqui a gente está discutindo segundo informações do INS discussões de recursos financeiros e de serviços para percorrer todo aquele processo de especificações integrações de base testes e aí de fato uma substituição inclusive de processo então foi uma discussão apresentada em detalhe pelo operador diante dessas linhas de atuação eu só gostaria de incluir aqui na proposta de voto do diretor Ricardo que talvez seja estabelecida aqui uma determinação para que a SRG já num prazo definido que eu acho que eu sou meio meio eu sempre tenho uma dificuldade com prazos porque por exemplo esse 24 meses eu acho que é um prazo excessivamente longo mas de qualquer forma tem aí um envolvimento do INS mas talvez determinar que a SRG num determinado prazo que poderíamos discutir já faça os estudos para estabelecer o que é impeditivo o que não é impeditivo porque eu acho que esse é um ponto muito importante porque senão a gente vai ter como já existe empreendimentos operando por décadas décadas acho que é exagero mas por muitos anos sem com pendências chamadas não impeditivas mas pelos exemplos que foram dados aqui tudo eu achei que é impeditivo modelo matemático para despacho reatância de linha como foi o caso que é o caso das linhas de transmissão eu acho que tudo isso é coisa mais importante do que reatância ou modelo matemático para despacho de usina então parece que isso é impeditivo e não não impeditivo parece que nós estamos considerando como não impeditivo coisas que são realmente importantes para a operação é uma discussão assim que eu queria trazer a diretoria mas eu acho que essa discussão é uma discussão muito técnica que divide até no procedimento de rede não vejo que cabe a gente aqui definir o que é impeditivo modestamente aqui é a minha opinião isso deveria ser feito por procedimento de rede na realidade só me permito aqui é feito na discussão dos procedimentos de rede a ANEL participa dessa da qualificação dessas pendências é assim na transmissão e seguramente será assim também na geração ou seja não há possibilidade do ONS fixar isso de forma unilateral isso terá que ser feito por meio de discussão consulta pública em audiência pública se for o caso mas seguramente não é aqui na diretoria isso já existe porque na verdade nós estamos discutindo uma coisa aqui que hoje já tem hoje em vez dele dar a operação comercial o despacho de operação ele dá o teu termo lá que eu não vou lembrar aqui qual que é o termo que a ANEL pega e omite autorização declaração declaração de atendimento dos procedimentos e ele lá já classifica como o que é o que não é impeditivo acho que isso não vejo como essa norma está mudando isso ou está criando mais ou menos operacional nós estamos simplesmente tratando de operacionalização do sistema agora concordo com o Elf se a gente tiver que rever revisitar como é feito como é que está no procedimento de rede não vejo problema em revisitar mas isso já existe nós estamos tratando aqui simplesmente do modelado do processo parece que houve uma certa convergência de que algumas coisas precisariam no não impeditivo algumas coisas precisariam ser revistas se está no procedimento de rede então nós precisamos retornar lá ao procedimento de rede para que fazer essa avaliação e tem que ser determinado a reavaliação em algum momento me parece que este pode ser o momento eu não tenho problema nisso a gente pode colocar no voto e aí sim não só determinar isso e determinar também que faça estudos para ver qual o incentivo regulatório que a gente possa dar vou preparar uma parte no dispositivo nesse sentido então tá certo apenas para voltar aquele ponto inicial que eu acredito que já foi estressado essa parte de item impeditivo ou não quanto ao aspecto recursal após agora confesso tomar conhecimento que teria avacácio de 24 meses não tinha ficado claro para mim que teria esse decurso de prazo para implementar o que é o resultado dessa deliberação em termos de resolução eu observo que no voto também tem uma consideração em relação a manifestação da Abragete que caminha nessa linha do que tinha sido pontuado e falando que está em discussão o processo decisório do ONS está na nossa agenda regulatória de 23 24 então era basicamente para tentar entender de que modo que essa nossa delegação ela de algum modo seria tratada para poder fazer com que o processo decisório do ONS ele fosse pleno em termos de delegação mas respeitando aquilo que seria a nossa atribuição recursal eu não sei qual da superintendência eventualmente poderia pontuar como que está sendo tratado isso que está no item 38 do voto diretor Fernando a gente tem sim na agenda hoje regulatória um projeto que está compartilhado entre a SRG e a SRT objeto já de algumas interações entre as diretorias da ANEL e a diretoria do ONS para que a gente possa identificar um avanço dentro do processo decisório trazendo inclusive algumas referências que o próprio diretor-geral já mencionou ao rito da CCE hoje então estabelecendo para determinadas rotinas do operador quais serão aquelas em que o operador uma vez tomado decisão devidamente fundamentada deve inclusive estar estabelecido um rito daquilo que pode ser impugnado a agência então o que nós estamos apresentando aqui e estamos nesse debate exatamente agora de definição de escopo com o operador a gente vai identificar então processos do operador que estariam sujeitos já de imediato a essa nova estrutura normativa que a gente está procurando desenvolver e aí o que nós já discutimos com o diretor que faz todo sentido que esta preocupação aqui trazida pela Bragete endereçada pelos diretores seja levada para o âmbito daquela discussão então que no final desse processo a gente já tenha o encaminhamento nessa linha a nossa programação hoje da agenda regulatória para esse processo que até o final do ano a gente quer deliberar com a diretoria colegiada essa introdução vou aqui resumir de uma pedidos de impugnação eventualmente anel de decisões do ONS então a gente espera endereçar essa atividade da agenda até o final do ano de 23 excelente acho que bem bem debatido o tema eu só com relação a determinação que o diretor Elvio recomendou eu não sei se permanece e em que termos ficaria só para a gente colocar aqui na apreciação você poderia repetir diretor o diretor Ricardo pelo que eu entendi ele adotou isso dentro do dispositivo que nós determinarmos eu acredito que seja a SRG que faça os estudos que devem ser realizados em relação ao procedimento de rede para estabelecer o que são as impedências não impeditivas e espera isso bem como isso já está sendo feito mas bem como a questão do incentivo regulatório para sanar essas pendências eu sugeriria um prazo de 90 dias para fazer é só deixa eu com relação ao prazo deixa eu tentar colocar a seguinte questão em perspectiva aqui hoje seguramente seguramente eu posso falar isso porque na transmissão é assim eu acredito que na geração também até mesmo porque existe um checklist ali no final para considerar se está apto ou não se está atendendo ou não os procedimentos de rede então eu acredito que já há essa previsão do que é impeditivo e o que não é impeditivo o que o diretor está colocando é uma reavaliação disso isso porque nós chegamos aqui pelo que foi dito aqui pelo menos foi o meu entendimento que algumas alguns critérios de não impedimento para a operação não estão adequados foi esse o meu entendimento por exemplo a ausência do modelo para pegar um caso que eu acho que é muito importante no caso da geração ausência de um modelo matemático encaminhado pelo agente sobre isso eu dei esse exemplo mas eu nem sei se esse exemplo eu só fiz apenas porque de fato no segmento de transmissão nós tínhamos situações assim e naquela época houve um entendimento assim olha eu não tenho aqui por exemplo o manual do equipamento mas eu desconto aqui 10% da receita dele ele tem um incentivo aqui para me apresentar esse manual com uma certa rapidez eu não sei se o caso se esses casos que eu citei se replicam também na geração então então poderíamos pensar assim avaliar se essas se estão aderentes essas pendências impeditivas e não impeditivas prazo de 90 dias porque uma vez avaliado que não só colocando aqui aí vai ter que abrir consulta pública vai ter que mudar o módulo dos procedimentos de rede e tudo mais então a determinação primeiro é para avaliar se está aderente ok e o outro é a questão de determinar que os incentivos regulatórios os incentivos regulatórios sejam 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 definidos e aí me permitam sugerir aqui na vigência da norma que aí tem tempo suficiente pra isso né não adianta definir nada agora porque só é daqui a 24 meses então então por mim eu ia sugerir exatamente isso que seja concluída essa análise até a vigência entrada em vigor da norma em questão ok então em votação a matéria eu voto com o relator e com esses angustis eu peço vista então vistas concedidas ao diretor Fernando Mosna solicita ao secretário que por favor enuncie o próximo processo de hoje item 4 processo 48.500 0.83 0.6 2022 dígito 13 assunto pedido de impugnação interposto pela RioCiri gestão imobiliária limitada em face de decisão da câmara de comercialização de energia elétrica CCE em sua milésima duzentésima nonagésima reunião referente a solicitação de adesão diretor relator Elvio Guerra em 21 de março de 2021 a câmara de comercialização de energia elétrica CCE relatou a anel situação de modalidade de constituição de comunhão de direito proposta por agentes em que um único agente assume a titularidade de várias unidades consumidoras com a intenção de ter demanda contratada suficiente para migrar para o ambiente de contratação livre ou ACR em 1º de setembro de 2022 as superintendências de regulação econômica e estudos de mercado SRM e de serviços de distribuição SRD responderam a CCE que desde que atendidas as diversas condições descritas na resolução normativa número 1000 de 2020 e número 1009 de 2022 para reunião de unidades consumidoras em comunhão de interesse de direito além da alteração de titularidade de unidades consumidoras e celebração do contrato de uso do sistema de distribuição o CUSD não há nos termos dos normativos vigentes restrições para a realização de comunhão de interesses de direito tal como relatado pela CCE em 11 de março de 2022 portanto antes do relato da CCE a ANEL e da resposta da SRM e da SRD a RioCity Imobiliária Limitada teve seu pedido de adesão a CCE negado porque na avaliação da Câmara o modelo em que a RioCity assume a titularidade de três unidades consumidoras de atividades econômicas distintas não caracteriza a constituição de comunhão de direito em 29 de setembro de 2022 a RioCity após reuniões com a equipe da CCE reiterou o pedido de adesão que foi recebido pela Câmara com o pedido de impugnação e julgado na ordem que disse o secretário-geral reunião realizada em 18 de outubro de 2022 com o provimento negado em 24 de outubro de 2022 a CCE encaminhou os autos do processo para apreciação e deliberação da ANEL conforme o disposto na resolução normativa no 1957 de dezembro de 2021 em 31 de outubro de 2022 na 43ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria em 5 de dezembro de 2022 após solicitada a se manifestar a procuradoria federal junto ao ANEL opinou pela inexistência de vedação legal ou regulatória que impeça a adesão da RioCity à CCE tal como requerido em 8 de dezembro de 2022 e 13 de fevereiro de 2023 recebi em reunião os representantes da empresa o relatório a sustentação oral será realizada pela senhora Camila Alves Zangotti de Moraes representante da RioCity Gestão Imobiliária Limitada a senhora dispõe de 10 minutos para tanto pronto agora sim obrigada seu secretário-geral bom dia senhores diretores bom dia senhora procuradora federal a RioCity agradece a oportunidade de apresentar os principais contornos do modelo de negócios que ensejou seu pedido de adesão junto à CCE bom inicialmente nós gostaríamos de sintetizar aqui que se cuida de um modelo de prestação de serviço de gestão é um modelo que engloba uma série de aspectos associados à gestão do consumo de energia elétrica do cliente que passa pela medição de energia adequação física das instalações elétricas do cliente prestação de consultoria de enquadramento tarifário identificação de oportunidades para redução de custos de aquisição de energia e análise de eficiência energética das soluções disponíveis então não se cuida de apenas um único serviço mas de um pacote de serviços um traço distintivo desse serviço consiste na celebração de um contrato de comodato com o cliente que permite que o prestador de serviço tenha acesso às dependências do cliente para efetivar algumas dessas atividades que passam pelo pressuposto de acesso às instalações físicas e pressupõe também a transferência de titularidade da conta de luz do cliente para a prestadora de serviço então a aquisição de energia ocorre em nome da própria prestadora de serviço então nós temos aqui uma aquisição de energia que é feita pelo prestador de serviço no âmbito do mercado do mercado de curto prazo e por meio de um CNPJ único junto a CCE então aqui diferentemente de um modelo de comercialização varejista em que ocorre uma representação de terceiros perante a CCE por meio do varejista aqui a gente tem o próprio prestador de serviço comprando energia em nome próprio porque ele assume a titularidade das contas de luz e aqui nós entendemos que esse modelo de comunhão ele atende perfeitamente ao que prevê o que prevê o artigo 26 parágrafo 5º da lei 9427 de 96 porque a gente está aqui diante de uma situação em que ocorre uma comunhão de fato primeiro porque os consumidores se reúnem para encontrar um prestador de serviço único e comum com vistas a essa gestão do fornecimento de energia e também uma comunhão de direito que é caracterizada justamente por essa relação jurídica entre os contratantes e o prestador de serviços e aqui nós mostramos rapidamente que esse modelo ele está perfeitamente aderente ao que dispõem as normas da ANEL em vigor em primeiro lugar está aderente a resolução normativa 1009 de 2022 principalmente o que dizem os artigos 167 e 162 daquela norma que exigem que essa representação seja feita perante a CCE por único CNPJ que aqui está perfeitamente atendido como já vimos e também se atende a resolução 1000 de 2021 que faculta a distribuidora no momento da transferência de titularidade que o novo titular apresente uma comprovação de posse do imóvel então o contrato de comodato ele se presta justamente a essa finalidade e embora seja apenas uma faculdade da distribuidora nem sempre acontece ainda que venha a ser exigido isso está também plenamente atendido a gente traz ali um pedacinho da proposição de voto do diretor relator que gentilmente disponibilizou na página da internet com antecedência seu entendimento como já bem relatado no voto as áreas técnicas da NEO SRM SRD tiveram oportunidade de se manifestar quanto ao modelo de negócio ainda antes da avaliação da CCE e naquela oportunidade fizeram remissão justamente as resoluções normativas 1000 e 1009 e colocaram que as condições caso as condições dessas resoluções sejam atendidas não há nos termos dos normativos vigentes restrições para a realização de comunhão de interesses de direito e continuaram dizendo que a satisfação das condições objetivamente estabelecidas na regulação é condição necessária mas não só necessária mas suficiente para a configuração da comunhão na forma pretendida pelo interessado então uma vez atendidas as condições fica configurada a comunhão dos consumidores para fins de migração nesse mesmo sentido se pronunciou a Procuradoria Federal já a pedido do diretor relator por meio do parecer 360 de 2022 concluindo que o modelo de negócio proposto pela RioCity encontra respaldo na lei 9427 e também nas resoluções normativas já citadas 1000 e 1009 pelo que recomendou a aprovação do modelo e aqui por fim nós trazemos dois pequenos trechos do voto do diretor relator se ele me permitir antecipar foi endereçada especificamente a preocupação que foi colocada pela CCE nos autos com eventuais riscos que isso pudesse que esse modelo pudesse trazer para o mercado e aqui o que ocorre voltamos aqui ao conceito de que não há uma representação de terceiros há uma aquisição de energia em nome do próprio prestador de serviço para ele próprio que passa a ser o titular das contas de luz então caso haja algum tipo de inadimplência essa inadimplência ela será respondida e assumida pela própria RioCity então o relator muito bem identificou que não há o modelo ele não implica nenhum tipo de risco sistêmico que cause maiores preocupações ao mercado então nós pedimos gentilmente que o colegiado siga a proposição de voto do relator e dê provimento ao pedido de impugnação da RioCity é isso obrigada procuradora Bárbara agradeço a doutora Camila pela sustentação oral de fato a procuradoria emitiu o parecer da alavra do procurador João Alfredo o parecer 360 de 2022 entendendo que esse arranjo proposto não fere a lei vigente na regulação porque configuraria uma comunhão de direito que é admitida pelo parágrafo quinto do artigo 26 da lei 9.427 de 96 e também não ofende os normativos da ANEL notadamente a resolução 1009 de 2022 e a resolução 1000 de 2021 bom a rigor eu não precisaria nem ler a fundamentação porque a representante da empresa já o fez mas mesmo assim eu vou fazer trata-se da análise de pedido de impugnação e depois pela RioCity em face da decisão da CCE em sua milésima do centésimo nonagésima reunião que negou a adesão da empresa à CCE a RioCity teve a transferência da titularidade de três custos para o seu cadastro nacional de pessoa jurídica o CNPJ e assim passou a reunir sobre seu CNPJ unidades consumidoras que podem exercer atividades econômicas diversas e que não são suas em síntese a RioCity realizou um contrato de comodato com os antigos titulares dessas unidades consumidoras tendo transferido a titularidade dessas para o seu CNPJ individualmente essas unidades consumidoras não possuem demanda suficiente para migrar ao mercado livre porém em conjunto sob o mesmo CNPJ atende ao requisito mínimo para a migração o artigo 26 parágrafo 5 da lei 9427 de 26 de dezembro de 1996 dispõe que um consumidor individualmente ou reunido em comunhão de fato ou de direito cuja demanda seja igual ou maior que a 500 quilowatts tem a opção de adquirir energia elétrica livremente de algumas fontes de energia esse tipo de consumidor é denominado de consumidor especial e o tipo de energia adquirida denominada de energia incentivada eu reproduzo aqui o artigo 26 vou dispensar a leitura e também o artigo 162 da resolução 1009 também vou dispensar a leitura conforme a regulamentação da ANEL sendo os custos das unidades consumidoras celebrados por um mesmo CNPJ em tese estaria caracterizada a comunhão de interesses e de direito já que todas as unidades consumidoras estariam sob a titularidade de um único CNPJ dessa forma a RioCity requereu adesão à CCE via comunhão de interesses de direito entretanto na avaliação da CCE esse tipo de arranjo formulado pela RioCity não condiz com o conceito de comunhão de interesses de direito estabelecido na regulação que está associado à reunião de cargas sob a mesma titularidade que isoladamente não atendem ao montante mínimo para a migração para o mercado livre na interpretação da CCE a RioCity atuaria desempenhando função semelhante a um agente varejista representando diversos consumidores sem contudo ter se submetido aos processos de autorização perante a ANEL e habilitação junto à CCE o que poderia comprometer a segurança do mercado por esse motivo negou a adesão da empresa em fase dessa decisão a RioCity interpôs pedido de impugnação o artigo 40 da resolução 957 de 2021 dispõe que das decisões proferidas no âmbito da CCE cabe pedido de impugnação à diretoria da ANEL quando contrárias às disposições normativas vigentes devendo a gente indicar os dispositivos normativos tidos por violado isso inclusive foi discutido aqui lembrado pelo diretor Sandoval quando discutimos o caso anterior a possibilidade de a ANEL ser a instância de recursos embora delegando para a CCE a RioCity alega que criou o produto comercial diverso e que a atuação da empresa não se dá em regime de representação de terceiros mas em seu nome próprio na qualidade de titular das unidades consumidoras assumindo os riscos que o negócio impõe fundamentalmente argumento que não há na legislação e tampouco na regulação do mercado de energia elétrica disposição que impeça a empresa a ofertar esse produto e aderir à CCE informa que apresentou os documentos probatórios a CCE referente a transferência referentes a transferência de titularidade das unidades consumidoras a RioCity de maneira que todas estão atreladas a um CNPJ comum de acordo com a peticionária a empresa ela tão somente requer a aquisição de energia elétrica no mercado livre em seu próprio nome pois todas as unidades geradoras estão sob o seu CNPJ portanto segundo a empresa essa atividade não se confunde com a do comercializador varejista pois com a transferência da titularidade dos antigos clientes a RioCity ela estaria adquirindo energia para si próprio e não para terceiros para a distribuidora alterar a titularidade das unidades consumidoras para a RioCity ela deve observar o artigo 138 da resolução 1000 e em especial o documento que comprove a propriedade ou posse do imóvel no caso o contrato de comodado por sua vez a RioCity deve celebrar o CUSD em seu próprio nome seguindo o disposto no artigo 148 da resolução 1000 desta forma em síntese a RioCity reuniu diversas unidades consumidoras em seu próprio nome e CNPJ para ter demanda contratada suficiente para superar a barreira de 500 kWh para a migração para o mercado livre como consumidor especial o que se julga nesse pedido de incuminação é se o modelo de negócio proposto pela RioCity é lícito e não contraria a regulamentação sobre o tema em resposta a consulta formulada pela CCE a SRD e a SRM não verificaram óbvices na regulação atual para a constituição do arranjo proposto pela RioCity entretanto afirmaram que diante da nova solicitação posta irão analisar o tema para eventual aprimoramento aos critérios para reunião de unidades de consumidoras em comunhão de interesse de direito e ou para aumento da segurança do mercado de energia elétrica portanto na avaliação da SRD e SRM e cito que a SRM está aqui presente com a presença do superintendente Júlio César e sua equipe superintendente junto Otávio e equipe técnica da área o arranjo proposto na avaliação de ambas as superintendências pela empresa é recepcionado pela regulação sem prejuízo de análise futura para aprimoramento dessa regulação caso tal arranjo possa afetar de forma indevida a segurança do mercado da mesma forma a procuradoria concluiu como já disse a procuradora Bárbara que não há vedação que impeça a adesão da RioCity à CCE nessa condição na minha concepção é correta a preocupação descrita pela CCE em relação à segurança do mercado e eventual distorção do mecanismo de comunhão de direito para consumidores especiais entendo que a função da CCE é zelar pelo bom funcionamento do mercado de energia elétrica monitorando situações que possam colocar em risco o desempenho do mercado principalmente devido a ações individuais ou de grupo grupo de agentes e ela tem feito isso de forma muito eficiente entretanto no caso posto concordo com a análise empreendida pela SRM SRD e Procuradoria Federal junto a ANEL e não há na legislação e na regulação dispositivo que vede a adesão da empresa à CCE o arranjo proposto pela empresa é compatível com a regulação vigente em relação ao risco de mercado pelo fato de as unidades consumidoras estarem em nome da RioCity ela sempre irá absorver os riscos de mercado inclusive de eventual inadimplência no mercado de curto prazo ou da ausência de pagamento bilateral dos consumidores que realizaram o contrato incomodado com ela portanto a bem da segurança do mercado a RioCity passa a assumir todos os riscos que um consumidor especial é exposto no mercado de curto prazo além do próprio risco de inadimplência bilateral um risco individual que se eventualmente se traduzir em prejuízo não deve contaminar o restante dos agentes do mercado registro que esse é um leading case um caso paradigmático cuja decisão da ANEL terá repercussão geral negando o pedido de impugnação nenhum outro agente de mercado poderá realizar o arranjo proposto pela RioCity porém dando provimento ao pedido abrem-se as portas para um nicho de mercado com seus benefícios e riscos que pode ser explorado pelos agentes econômicos assim a ANEL especificamente a SRM com suporte da CCE deve monitorar esse novo tipo de arranjo e na hipótese de antever alguma situação que possa transferir inadequadamente o risco individual de um agente setorial para o mercado propor aprimoramento no regimento no regulamento setorial desta forma com base no exposto nesse voto e nos documentos julgados a esse juntados a esse processo administrativo concluo que assiste razão a RioCity em seu requerimento motivo pelo qual darei provimento ao pedido proporei que se dê provimento ao pedido de impugnação interposto em face da decisão que negou sua adesão à CCE diante do exposto do que consta no processo 48.500.008306 de 2022 13 voto por conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de impugnação interposto pela RioCity gestão imobiliária limitada em face de decisão da CCE em sua milésima do centésimo a nonagésima reunião que negou seu requerimento de adesão à CCE é o voto tem discussão a matéria eu acho doutora o seu voto perfeito trata-se realmente de um caso emblemático um primeiro caso de 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 um processo que pode ter alguns outros nesse nesse mesmo intuito agora eu discordo da CCE em dois aspectos um é que ela diz que aumenta o risco do mercado eu entendo que o agente assume mais risco do que no caso de um comercial de uma comercialização varejista ele está o agente que se propõe a tomar o risco não só do custo da energia mas da tursde do consumidor então ele assume ele assume não só o risco da energia o mercado curto prazo onde comprou mas também o datura do seu consumidor não pagar então e outro aspecto importante é que efetivamente na prática apesar de concordar que não existe restrição legal e que a lei permite se faça estão antecipando a abertura do mercado pro grupo A que vai acontecer em janeiro de 2024 na prática efetivamente o que está acontecendo aqui mas que eu acho que cabe a agência cumprir a lei não tem restrição então nesse sentido eu antecibo que eu acompanho o voto do eminente relator eu gostaria de comentar nesse sentido também a gente tem falado muito sobre modernização do setor elétrico e do quanto que o mercado tem a capacidade de pensar em novos modelos de negócio então eu acho que a função da agência não é assim a gente eu fiquei quando eu li o voto e o processo eu até me espantei porque eu falei nossa como é que pensaram nisso não sabia que isso era possível mas de fato com tudo que foi narrado também não há nenhum impedimento então eu entendo que a função da agência não é sair impedindo novos modelos de negócio mas acompanhar a evolução do mercado e regular no caso de as condutas desviarem da finalidade das regras e no caso de afetarem o equilíbrio entre os agentes e aí a minha ponderação seria talvez para o diretor relator se de repente aquele parágrafo tinta que ele coloca lá deixa eu ver aqui e assim a ANEL especialmente a CRM com suporte da CCE deve monitorar esse novo tipo de arranjo e na hipótese de antever alguma situação que possa transferir inadequadamente o risco individual de um agente setorial para o mercado propor aprimoramentos no regulamento setorial fico pensando se não caberia a gente colocar justamente assim talvez daqui seis meses a CRM trazer para a gente esse tipo de análise se houve alguma evolução alguma coisa que eles entenderam que era digamos assim indesejável como transferência de custos para agentes digital então eu fiquei pensando um pouco sobre isso que talvez uma recomendação nesse sentido não precisa ser talvez uma determinação mas uma recomendação que a gente acompanha ou que a área traga para a gente acompanhar essa questão eu gostaria até de ir na linha do que colocou a diretora Agnes antes cumprimentando a doutora Camila pela sustentação oral nós tivemos oportunidade de fazer reunião e tentar trabalhar todos os pontos que norteiam a interpretação desse dispositivo e realmente dá para entender que foi bem no limite do que seria a interpretação de toda a legislação ou seja não viola a lei na verdade ela consegue fazer com que antecipe a abertura de mercado como o diretor Ricardo coloca e o ponto que eu gostaria de trazer diretor Elvio e eu acredito que foi bom a diretora Agnes já levantar é que no parágrafo 30 do voto dá uma sinalização para que seja feito um monitoramento talvez colocando uma data seis meses doze meses para que nós tenhamos a compreensão exata de qual que é a consequência desse tratamento para que nós tenhamos a possibilidade não só de antever algum desvio mas para poder entender porque eles estão apresentando foi isso que a empresa colocou quando teve reunião comigo e colocou logo no início da apresentação que é um novo produto então como é um novo produto para nós termos a possibilidade de nesse monitoramento em algum momento seis meses de 12 meses ter a compreensão exata de como que esse produto ele está interferindo na regulação ou não era nessa linha minha consideração eu também tenho dois duas reflexões aqui a respeito diretor Elvio e demais diretores na medida que nós temos aqui dois dois consumidores que se associam a um terceiro ou os três formam uma única uma única pessoa jurídica aqui para fazer essa comercialização de energia aqui vamos dizer assim emulando o que seria um comercializador varejista e que nós temos regulação ordinária para isso só interromper ele não está emulando o que seria um comercializador varejista no meu entendimento ele está emulando aquela figura da comunhão da 482 comunhão de direito como se fosse uma empresa com o mesmo CNPJ e que tivesse várias unidades ela hoje pode somar as demandas para participar do mercado livre não tem nada a ver com o varejista só nesse ponto que eu acho que é importante esclarecer porque a CCE faz esse argumento do comercializador varejista mas ele não poderia hoje se fosse comercializador varejista fazer isso só a partir de janeiro de 24 então o que ele simula e que ele emula o que ele adequa a situação é uma situação com previsão legal que é a comunhão de fato e de direito do consumidor especial que está previsto lá na 482 isso está definido está na fundamentação mas obrigado pela correção mas eu ainda insisto que há uma da forma como a gente está vendo por exemplo nós poderíamos tivéssemos aqui uma rede de farmácias e um frigorífico se juntando para fazer essa mesma operação pela lógica também haveria essa comunhão de direito ou não a resolução 482 ela permite duas maneiras de comunhão de direito as empresas que tem o mesmo CNPJ vamos lá rede de farmácia mesmo que seja um grupo uma road que tenha farmácia posto de gasolina e frigorífico pode juntar pronto a road tem o mesmo CNPJ pronto e a outra é que mais uma road não a estreito sense ela não tem o mesmo CNPJ pode sim pode ser é teria que analisar a questão só desclarecendo assim desculpa e o outro caso é aqueles que estão no mesmo lugar o caso de um shopping center que pode CNPJ diferente mas estão na mesma localidade o que a resolução permite é isso empresas com mesmo CNPJ em lugar diferente e CNPJ diferente no mesmo lugar e aí a criatividade do mercado como disse a doutora Agnes e eu concordo com o doutor Fernando que no limite da interpretação ela criou uma empresa que arrendou e emulou essa questão da empresa com mesmo CNPJ é basicamente isso mesmo é o único CNPJ o que lhe dá o direito de estar em comunhão esse é o essa avaliação ainda que não seja uma competência exclusiva expressa da ANEL o impacto tributário desse arranjo ela passou por alguma análise do relator pergunto porque alguns arranjos como previsto aqui seguramente deve ter algum impacto tributário que está sendo verificado oportunizado pelo próprio agente e era apenas para ter uma ideia se nós avaliamos isso porque é possível que haja aqui alguma redução de pagamento de impostos ainda que haja não é ilícito porque a otimização de pagamento de impostos ela é lícita servidamente regulado pela administração pública concordo não tenho nenhuma retificação a fazer mas a minha questão era no sentido de que vejam nós temos uma como o diretor Fernando falou estamos no limite da legislação aparentemente esse tema não está regulado pela ANEL há um permissível legal mas não há uma regulação estrito senso da agência sobre isso é isso mesmo eu entendo eu entendo que a agência regulou a agência disse existe comunhão de fato e de direito e quando você traz o código de processo civil a comunhão de direito é essa que eles criaram posso até regular o contrário se a agência entender que deva regular o contrário e proibir a comunhão de direito só que assim existe a permissão na 482 não mas desculpa eu acredito que na linha que o diretor Sandor volta colocando é o que está pontuado no voto do diretor é um leading case é a primeira oportunidade que nós estamos apresentando apreciando uma situação com todos esses contornos então não tem tratamento específico para isso não não mas tem o tratamento da 482 quando ela previ que existe a possibilidade de comunhão daqueles consumidores que não atingem o limite necessário para a migração para o mercado livre no caso especial que possam se unir em comunhão lógico o espírito da lei lá atrás era pensando naqueles comendo o CNPJ e aí da criatividade ou não eu concordo que assim existe uma previsão que foi usada pelo agente agora se a gente quer regular falar que não que essa comunhão só vale mesmo se for mesmo o CNPJ efetivamente que não cabe o processo de o contrato de comodato aí teríamos que fazer uma regulação específica vedando essa essa questão mas assim de forma genérica eu entendo que está regulado o caso que é a comunhão e que aí qualquer coisa diferente do que veio no voto do doutor Elva a gente estava vai fazer uma interpretação restritiva que a lei nem a norma permite isso é a minha opinião só fazer uma observação pegando o que disse o diretor Sandoval quando o que pode parecer estranho é que você pega um por hipótese quatro empresas três empresas uma é um açougue a outra é um posto de gasolina e o outro é uma padaria então alguém poderia questionar se isso é comunhão de direito do ponto de vista do CNPJ sim não há problema algum elas podem e que é exatamente o que ela fez então a regulamentação ela não impede que isso seja feito e aí também pensando como diretor Ricardo Tille se nós quiséssemos que fosse diferente que não pudesse ter esse tipo de arranjo nós teríamos que colocar na regulamentação e isso não está posto na regulamentação nem na lei então o entendimento de que ela pode fazer isso e realmente está inclusive evidenciado assim explícito no voto na fundamentação que isso é realmente um link case é tanto que está sendo proposto aqui que a própria SRM no caso que está presente aqui faça um estudo passado um determinado período por hipótese seis meses como foi citado pelo diretor Fernando para avaliar os impactos efeitos desse arranjo perante o sistema só que assim deixando eu tenho um outro ponto importante você está falando aqui seis meses em análise bastante sucinta a partir de janeiro esse tipo de arranjo perde sentido que aí ele passa a ter o direito de migrar como comercialização varejista com todos aí em vez de ele ser um comunhão direito para ser consumidor especial ele passa a ser sim consumidor varejista nas normas que regulamenta lá é comercializador é o consumidor nessa a partir da abertura plena do mercado esse arranjo já não seria mais necessário ok tá bom vamos colocar em votação o processo em votação só com uma dúvida diretor pois não diretor Agnes a gente vai colocar vai colocar alguma recomendação determinação adicional eu vou acatar e vou trazer o parágrafo 30 para a a disposição o dispositivo tá bom então em votação voto com o relator eu também voto eu acompanho voto o relator eu solicito vistas do processo e próximo item senhor secretário o item 4 processo 48.500 0083 06 é o 3 é o 3 pode ir desculpa o item 3 processo 48.500 0077 48 2022 42 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão parcial da receita anual permitida rápidos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica relativos aos empreendimentos licitados na data da revisão de julho de 2023 diretor relator Ricardo Tille o submodo 9.2 procedimento de revisão tarifária pro ret estabeleceu os conceitos gerais e metodologia aplicada na revisão periódica dos contratos de concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica otorgados mediante a licitação na modalidade de leilão público por sua vez o submodo 9.1 do pro ret definiu a metodologia e os critérios gerais para a revisão periódica das concessionárias de transmissão não licitados prorrogado nos termos da lei 12783 de 2013 apesar de tratar principalmente dos contratos prorrogados o submodo 9.1 estabeleceu conceitos e parâmetros aplicáveis a todas as transmissoras a data de aplicação da revisão tarifária periódica RTP para ambos os conjuntos de contratos está definida em 1º de junho de 2023 consonante com submódulo 9.2 a revisão periódica se fundamenta nos contratos de concessão específico a cada transmissora podendo abranger os seguintes itens eu não vou ler os itens citados passando para o 5 em 14 de fevereiro de 2023 por meio do despacho 402 a diretoria da ANEL determinou a postergação da revisão dos reforços e melhorias relacionadas ao item C para 1º de junho de 2024 bem como adiamento da entrega dos respectivos relatórios de avaliação e conciliação físico contábil previsto no anexo dos sublimólogos 9.1 e 9.2 do PRORET desta forma a revisão periódica das transmissoras licitadas será realizada de forma parcial em 2023 considerando somente a análise dos itens A, B e D supra citados em 16 de março de 2023 a SGT emitiu nota técnica 42 de 2023 em que para cada transmissora calculou as respectivas revisadas das preliminares referentes às RAP ofertadas na licitação deduzido de eventuais autógrafos e outras receitas bem como os respectivos índices de reposicionamento a superintendência recomendou que tais resultados sejam submetidos à consulta pública para aprimoramento da proposta de revisão é o relatório Procuradora Bárbara Como se trata de proposta de abertura de consulta pública ainda não há uma questão jurídica a ser sanada então a procuradoria não se manifestou e não temos nada a acrescentar Para trazer maior esclarecimento eu solicitei a apresentação técnica da SGT que será feita pelo servidor Eduardo Cerrato Mendonça Ribeiro Bom dia a todos Trata-se então da abertura dessa consulta pública que acontece todos os anos para revisão tarifária da receita anual permitida das concessionárias licitadas não incluindo então as prorrogadas Eu peço permissão para fazer um breve histórico do que se trata e como esse processo se insere no geral nos próximos acredito que esteja aqui isso vamos lá esse processo de revisão na verdade ele é um dos processos que a SGT realiza nesse primeiro semestre ou em todo primeiro semestre do ano que começa de trabalhos que começa em fevereiro e termina lá em junho como disse dia 1º de julho em princípio é a data final para que todos esses três processos encadeados sejam finalizados no caso da revisão a gente teria esse ano nove transmissoras prorrogadas para serem feitas para a revisão e 58 licitadas e o que é feito nessa revisão a gente valora os reforços de melhorias de reforços valora os reforços e melhorias existentes ou seja é o trabalho lá dos laudos que as avaliadoras fazem e entregam para a gente com os novos valores dos reforços e melhorias é nesse caso é nesse momento que a gente aplica o novo OOC calculado extrai percentuais de outras receitas para modicidade tarifária e ainda também extrai ou aplica um percentual de ganho operacional esse processo é o que nós vamos fazer agora e que estamos tratando nessa consulta pública nessa abertura depois esse trabalho de revisão ele gera modificações de RAP a RAP é modificada efetivamente e ele serve de subsídio para o processo de reajuste que vem logo em seguida o processo de reajuste ele atualiza as receitas pela inflação mas além disso ele ainda vai regularizar a rede os novos pontos e as novas redes os novos equipamentos que estão lá dentro vai aplicar as parcelas de ajuste que sempre existem de todas as formas e todos os modelos de parcela de ajuste e ainda já calcula e publica os encargos de conexão o processo de reajuste ele é aplicado para todas as transmissoras então já abrange todas e aí então é possível a partir desse momento que se faça o cálculo das tarifas que é um terceiro processo que é quando existe então a RAP de todas as transmissoras de quando é quando nós temos o custo da transmissão do Brasil para o próximo ciclo então com esse subsídio é que é possível a gente calcular a TUSTE e a TUSDG e aí para todos os agentes conectados não só para as transmissoras mas para todos consumidores livres geradores e tudo mais então é um processo encadeado e bastante compacto porque ele só pega agora de fevereiro até junho e qualquer atraso ele é sempre impactante o caso vamos tratar só da revisão e vamos passar então para aquilo que era programado inicialmente era programado a revisão de todas as prorrogadas as nove concessionárias elas foram revisadas há cinco anos atrás voltam a ser seriam revisadas esse ano e das 58 licitadas mas a diretoria pelo despacho 402 lá de agora de fevereiro atendeu ao pedido da BRAT e postergou um parte desse escopo o que restou foi dessas licitadas a gente revisar a RAP ofertada no leilão e a calcular as outras receitas subtraindo ali para a modicidade tarifária bem e foi nessa RAP ofertada no leilão e essas outras receitas então que nós conseguimos já ter resultados provisórios ainda preliminares que nós estamos agora abrindo a consulta pública fazendo ali a lista das concessionárias a gente é uma lista extensa não dá nem para ler quem são mas o que é interessante ali são as três colunas depois que indica o seguinte olha todas as 58 tem RAP ofertada no leilão evidentemente porque elas são licitadas então essa RAP que foi ofertada lá no leilão de cada uma ela vai ser revisada como nós vamos expor rapidamente aqui após a parte de reforço e melhoria está sendo prorrogado para o ano que vem e a parte de outras receitas a terceira coluna de algumas delas então são todas com RAP ofertada no leilão mas nem todas possuem reforço e melhorias e nem todas apresentam outras receitas como está exposto ali genericamente bem o que que é em grosso grosso modo o que que é uma revisão da receita das transmissoras possui está tudo já escrito no contrato de concessão seguimos os contratos de concessão seguimos o edital da licitação então isso e agora tudo registrado também no PRORET detalhadamente mas grosso modo existem três variáveis ou três parâmetros que são variáveis que é o custo do dinheiro de você captar dinheiro lá fora que já foi definido ali ou é a TJLP no tempo as mais antigas era do tempo do BNDES que ele financiava então é a TJLP ou agora está sendo aplicado esse ano a TRM que é uma taxa referencial de mercado desde que a TJLP até já foi extinta não foi aplicada de 2018 do edital de licitação de 2017 para cá já não existia mais TJLP nesse formato o custo do capital de terceira então era calculado de outra forma a NEL se atualizou e nós estamos utilizando agora essa taxa referencial de mercado que é uma taxa calculada pela média das médias dos títulos do governo então isso são parâmetros variáveis que variam a cada revisão nós temos novas taxas nós temos novos valores e além de tudo o IPCA que muda todo ano e a gente aplica sempre o indicador mais atualizado e junto com isso a gente pega todos os parâmetros fixos aqueles que estão lá no edital de licitação que depois foi refletido no contrato de concessão que já está descrito e discriminado nos PRO-RETS e utiliza esses parâmetros fixos e variáveis e calcula um novo custo de capital de terceiros então o âmago da coisa a base é esse novo custo do capital de terceiros como se fosse um novo estimativa que a gente teria de como essas empresas poderiam se financiar com capital de terceiros então esse valor calcula-se o novo OC e aí aplica a cada uma daquelas 58 concessionárias o resultado nós já fizemos a gente quando abre a consulta pública a gente já já está mostrando já todas as tabelas e apresentamos já os resultados preliminares e esse resultado está ali embaixo genericamente não vou apresentar de cada concessionária evidentemente mas somando todas é como se a RAP ofertada no leilão dessas 58 transmissoras com essa revisão preliminarmente ela está passando de 4 bilhões e 46 milhões para 3 bilhões e 971 milhões isso se vocês repararem é como sempre a gente faz o índice de reposicionamento econômico que é sobre a RAP do ano passado então um está com base lá em junho de 22 revisando com a base de 23 dá os 4 bilhões isso nominalmente é 1,88% de acréscimo agora a inflação desses últimos 12 meses é maior do que 1,8% então real o que nós vamos ter agora preliminarmente é uma redução da RAP dessas 58 somadas essas todas elas uma redução de valor então é disso que se trata a revisão atualizar a receita que eles estão recebendo para um valor mais condizente com a realidade de custo de capital nesse momento nesse caso aí até com uma redução de receita total e as outras receitas são aquelas receitas que essas concessionárias elas declaram para a ANEL que elas possuem com contratos de outros tipos que não seja da prestação do serviço de transmissão e ali nós fizemos um cálculo total preliminarmente está dando 460 mil que nós conseguimos extrair dessas receitas extras todo ano então ali é uma receita 460 mil reais que passa para a modicidade tarifária todo ano bem vocês me permitem também só explicar um pouquinho que esse ano nós tentando sempre melhorar sempre dar mais oportunidade para discussão com as concessionárias e sempre tentando antecipar o processo nós abrimos uma tomada de subsídios em 17 de novembro que ficou aberta até 31 de janeiro foram dois meses e meio para que onde nós apresentamos essa tomada de subsídio a gente divulgou todas as informações as quais todos os subsídios os valores que essas concessionárias precisam para calcular a sua revisão então são aqueles parâmetros fixos variáveis que eu expliquei antes essas tabelas elas foram checadas pelas concessionárias eles tiveram dois meses e meio para verificar todas elas lembrando que na época ainda tinha a ideia de se fazer a revisão com os reforços e melhorias e aí o volume é gigantesco para as concessionárias prorrogadas é um volume gigantesco de reforços e melhorias então era um trabalho que foi surpreendente em quantidade a ponto da Abrat nos pedir o adiamento para vocês terem ideia só daquelas nove concessionárias prorrogadas eram 15 mil obras que foram adicionadas e que essas concessionárias teriam que contratar a empresa valorar essas 15 mil obras e foi esse susto que a Abrat tomou e veio a ANEL pedir a prorrogação então mesmo esses 75 dias não foram suficientes pelo que a Abrat alegou não foram suficientes para que fosse feito todo esse trabalho e o adiamento veio disso mas nós tentamos nos prevenir abrindo essa tomada de subsídio anterior para indicar todos esses valores e agora em fevereiro nós já com o escopo já reduzido a gente conseguiu buscar as informações os dados que foram já aferidos pelas concessionárias e colocar em planilhas de cálculo e agora já apresentar esses cálculos então o ofício que foi apresentado em 14 de fevereiro ele já continha 58 planilhas com cálculos preliminares baseados naquele subsídio naqueles valores que já foram aferidos e já deram ali os valores preliminares bastante consistidos para que as transmissoras tivessem essa essa ideia do que vai ser a revisão delas e o impacto dessa revisão e agora já na elas verificaram isso e apresentaram esses documentos e sempre apresentam questionamentos e apontamentos não ficamos livres ainda claro de questionamentos e apontamentos dessas concessionárias elas apresentaram e essa consulta pública que a gente abre hoje ela tem já a discussão desses questionamentos e apontamentos resultantes da resposta ao ofício de 14 de fevereiro então eu coloquei ali sem entrar em detalhes que algumas desses questionamentos desses apontamentos foram acatados nós incorporamos nessas planilhas e alguns não foram então tem alguns que as concessionárias já vão ter condição de verificar os nossos argumentos para entrar na consulta pública já mais amadurecidos e já conseguindo ou absorver também a nossa a nossa alegação ou contestando a consulta pública é para isso mesmo e aí contribuir da forma que eles julgarem que devem é o importante a importância apontar isso aí esses processos de revisão reajuste tarifa é um processo encadeado para a gente é um processo que demanda muito esforço num prazo muito curto então essa tentativa de antecipar toda a discussão ou de exaurir essa discussão é muito importante e para tornar o resultado da consulta pública já bastante amadurecido até porque no final da consulta pública nós temos um mês ou às vezes menos de 30 dias para analisar as contribuições para consolidar isso tudo produzir os documentos discutir com a diretoria deliberar essa revisão para então poder servir de subsídio para o reajuste e depois para a tarifa eu agradeço é isso que eu teria para apresentar agradeço obrigado nós que agradecemos a apresentação Eduardo e tendo em vista a apresentação vou pedir vindo mais uma vez para ir direto ao dispositivo eu só queria destacar doutor Elvio doutor Fernando doutora Alins que nós estamos tendo aqui um reajuste abaixo da inflação então é um reajuste abaixo da inflação é um reajuste negativo o que demonstra a eficiência da agência em capturar os ganhos de escala das transmissoras então deixo aqui o cumprimento a SGT pelo excelente trabalho e pelo excelente resultado e diante do expulso e considerando o que consta do processo 48 500 00 7748 2022 voto pela instalação de consulta pública em formato de intercâmbio documental pelo período de 47 dias de 22 de março a 8 de maio de 2023 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento de propósito de revisão parcial da receita anual permitida RAP dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica relativos aos empreendimentos licitados com data de revisão em junho de 23 é o voto em discussão eu quero fazer só parabenizar a equipe da mesma forma que eu falei em uma das sustentações orais da Ana Lúcia que representa a qualidade e a competência que está instalada na ANEL também o Serrato mostrou aqui como que a primeiro pela didática e a forma como apresentou como que ele também representa que a competência dos servidores da área então acho que isso aí é muito importante a gente sempre vê e nos orgulha nós vermos essas apresentações técnicas aqui na agência e torna o processo bem mais fácil de ser avaliado não havendo outras observações em votação voto com o relator voto com o relator eu também acompanho o voto do relator e o diretor Sandoval precisou se ausentar mas também deixou o voto dele acompanhando o relator então eu declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu pela instauração de consulta pública em formato de intercâmbio documental pelo período de 47 dias de 22 de março a 8 de maio de 2023 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão parcial da receita anual permitida dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica relativos aos empreendimentos solicitados com data de revisão em julho de 2023 solicito ao secretário geral Carlos Eduardo que apregoe o próximo item o item 9 processo 48.500 0013 25 2022 19 assunto pedido de reconsideração interposta pelas empresas State Grid Brasil Road em SA CEMIG geração e transmissão SA CEMIG GT companhia hidroelétrica de São Francisco CHESF EDP transmissão Goiás SA companhia paulista de transmissão de energia elétrica CETEP transmissora aliança de energia elétrica SA TAESA companhia de geração de transmissão de energia elétrica do sul do Brasil CGT Eletro Sul companhia estadual de transmissão de energia elétrica CET companhia Transirapé de transmissão e associação brasileira das empresas de transmissão de energia elétrica BRAT em face da resolução autorizativa número 12.177 de 2022 que estabeleceu parcelas da receita anual permitida referente a reforços autorizados em estabelecimento prévio de receita nos termos do módulo 3 das regras de transmissão a serem consideradas no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão ciclo tarifário 2022-2023 diretor relator Ricardo Lavorato Tili informo que é um pedido de sustentação oral para este item doutor Elvio diretor geral substituto peço vênia como esse processo faz parte do bloco que está disponibilizado desde quinta-feira meu voto no site da ANEL eu peço vênia para passar direto para a sustentação oral profundo de regado desculpem a sustentação oral será realizada pela senhora Thais Araújo Rato Tarelho representante da companhia de transmissão de energia elétrica paulista CETEP a senhora dispõe de até 10 minutos para tanto obrigada oi agora sim obrigada senhor secretário bom dia senhores diretores bom dia senhora procuradora bom dia senhora diretora bom eu vou ser bastante breve nessa sustentação porque esse já é um tema de conhecimento da diretoria já foi debatido a semana passada também sustentação oral em outro processo que trata sobre o mesmo tema de relatoria do doutor Elvio então eu não vou me alongar aqui nos nossos argumentos porque eles já estão de forma pormenorizada no processo e vou me ater aqui a um pouco a destacar os impactos que a CETEP acredita que podem ser verificados se mantido esse entendimento de aplicação do VOC ao invés do Banco de Preços para a valoração de ativos bom senhores então aqui trata-se de um pedido de reconsideração da ISO CETEP em face da resolução 12.177 que além de outros temas vai tratar também a respeito da aplicação do valor original contábil ao invés do Banco de Preços para a valoração de investimentos que não contemplam um módulo completo previsto na resolução homologatória que trata do Banco de Preços bom embora então a concessionária mantém o seu posicionamento discorde do que vem sendo utilizado por essa diretoria para a valoração desses ativos como eu já disse tendo em vista que a gente já discutiu esse tema aqui a semana passada e que a gente já tem os nossos argumentos no processo a gente vai passar aqui a apresentar o que a gente considera de relevante de impactos relevantes caso esse entendimento seja mantido para além do processo de reajuste tarifário bom senhores e aqui como exemplo dessa afirmativa de impacto relevante a gente trouxe duas hipóteses dois exemplos que podem ser avaliados o primeiro senhores é relacionado ao processo de revisão tarifária ao próximo processo de revisão tarifária da ESACTEP que vai ocorrer entre 23 e 24 bom para que a gente tenha aqui uma ideia da grandeza da quantidade de ativos que podem ser valorados ao VOC em vez do banco de preços o que a gente precisa avaliar não é só o universo de autorizações de autorizações de resoluções autorizativas de projetos efetivamente autorizados por meio de resoluções autorizativas mas também o universo de melhorias que não são avaliados previamente pela ANEL e por isso não tem resolução autorizativa e que são inseridos diretamente no SGPMR se a gente avaliar todo esse universo de ativos que não formam o módulo completo e que contemplam o que a gente tem de resolução autorizativa e o que está cadastrado no SGPMR a gente chega a um montante de 900 milhões de reais na base de janeiro de 2023 que podem ser valorados ao VOC ao invés do banco de preços então se esse entendimento for mantido para além desse processo de reajuste a gente teria aí no próximo ciclo de revisão tarifária 900 milhões de reais valorados ao VOC ao invés do banco de preços isso senhores para que você tenha uma ideia da grandeza se a gente comparar com o processo de revisão tarifária anterior da ISACTEP em que era utilizado o entendimento anterior no sentido de que o banco de preços ele valorava também investimentos que não formam um módulo completo a gente vai ter um comparativo de 140 milhões de reais no ciclo anterior valorados pelo banco de preços pelo VOC perdão em comparação com 900 milhões de reais que poderão ser valorados ao VOC neste processo de revisão tarifária um segundo exemplo que a gente traz aqui é mais relacionado ao ciclo 21-22 nesse ciclo 21-22 a gente tem aí uma gama de resoluções autorizativas que serão valoradas ao VOC isso já foi apresentado na reunião anterior no importe de 32 milhões de reais mas como eu disse não é só isso que tem que ser considerado a gente tem que considerar também o impacto que isso vai ter na revisão tarifária que vai ocorrer lá em 2028 e só no ciclo 21-22 a CETEP cadastrou mais de 2.600 equipamentos no SGPMR todos esses equipamentos eles são relacionados a melhorias bens mais onerosos e que portanto não são autorizados ali via resolução autorizativa mas são executados e poderão ser valorados ao VOC ao invés do banco de preços então senhores a gente considera que essa análise deve ser levada em consideração para a aplicação da interpretação que vem sendo dada pela casa e no fim a gente pugna agradeço a atenção dos senhores e pugna pela aplicação do banco de preços para investimentos que não formam o módulo completo obrigada procuradora Bárbara por favor senhores diretores como se trata de uma questão relativa ao processo de revisão tarifária que cuida eminentemente de aplicação de metodologias não houve nenhum questionamento à procuradoria e portanto a procuradoria não se manifestou nesse processo mais uma vez peço para ir direto ao dispositivo só vou fazer alguns comentários a respeito da e já agradecendo a doutora Thais Araújo pela sustentação oral e sobre os pedidos relacionados à forma de valoração dos módulos incompletos a partir do banco de preço de referência da ANEL ou do VOC informe que os detalhes sobre os principais tópicos analisados sobre esse tema foram exaustivamente explorados na nota TEC 103 2023 da SCT e que consideram necessária a reapresentação como bem disse também a doutora Thais esse assunto já vem sendo decidido pela ANEL no caso concreto em outros casos informe também que todos os pedidos estão sendo negados como bem ela também já tinha explorado embora não aceite nesse momento nenhuma das alegações informe que esse tema deve ser tratado no âmbito do processo de revisão do submódulo 9.1 e 9.2 do PRORETE que trata a revisão periódica da RAP da transmissora que está sob relatoria da diretora Agnes haja avisa que as questões conceituais apresentadas pelos agentes demandam análise pormenorizado e devem ao meu ver ser tratado preferencialmente em sede de revisão das novas regulatórias e não no processo de aplicação da norma aos casos concretos e após revisão das normas os casos concretos ou horas analisadas poderão ser revistos se necessário no processo de revisão tarifário periódico como também já adiantou a defesa do agente aqui posto isso peço vênia para ir direto ao dispositivo com apoio nessa fundamentação e considerando o que consta o processo 48500 do 00325 de 2022 voto por conhecer os recursos administrativos interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão Energia Elétrica Abrate e as concessionárias de companhia as concessionárias Companhia Energética de Minas Gerais de Geração e Transmissão CEMIG-GT Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul Brasil Eletro-Sul Companhia de Energia Elétrica do São Francisco Chesfi State Grid Brasil Holding SA Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica C3E Transmissora Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ISACETEP Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA Transmissoras Brasileiras de Energia TBE e EDP EDP Transmissora Transmissão Goiás SA Goiás SA e no mérito da parcial provimento no sentido de autorizar a emissão de resolução conforme minuto anexo para homologar as parcelas adicionadas de RAP referente a reforços e autorizações sem estabelecimento prévio de receita nos termos do artigo do item 2.4 da sessão 3.1 das regras de transmissão a ser considerado no reajuste anual da receita concessionária de transmissão no ciclo 2022-2023 é o voto em discussão não tem nenhuma observação diretor Agnes também não em votação eu voto com o relator eu também acompanho o voto do relator declaro que o diretor Sandoval também deixou o voto dele ele precisou se ausentar mas deixou o voto acompanhando o relator então é claro que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu por conhecer dos recursos administrativos interpostos pelas empresas citadas no dispositivo e no mérito dar parcial provimento no sentido de autorizar a emissão de resolução conforme minuto anexo para homologação das parcelas adicionais de RAP referentes a reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita nos termos do item 2.4 sessão 3.1 das regras de transmissão a serem consideradas no reajuste anual de receitas das concessionárias de transmissão no ciclo tarifário 2022-2023 esse era o último processo da pauta portanto eu vou agradecer aqui a participação de todos participação aqui da procuradora Bárbara do secretário geral Carlos Eduardo dos diretores da diretora Agnes e declarar encerrada esta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL abone ol do secretário Obrigado.